Pai, pra que seja compreensível que eu te peço e te aconselho, guri Desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim, pra mim ser um bom pai pra ti Pra que honra as tradições é que eu te peço e te aconselho, guri Desde o princípio até o fim, seja um bom filho pra mim, pra mim ser um bom pai pra ti Quero que cante, toque, gaita, escreva, dança, em qualquer parte desse mundo, anipio, chato E que não troque a bombacha pela bermuda, não use brinco e nem o cabelo amarrado Programação do Bom Dia Sou nessa manhã sempre bem musicada e bem apresentada E nas madrugadas querendonas, essa mistura de frequência modulada e o som do baitaca Pedido de um pai pra filho, também o Mano Lima e o Malparido Falando pra você aqui da distribuidora de bebidas Bau, irmã, aqui de Chapecó Que atende festas e eventos de forma consignada ou terceirizada E a festa da comunidade, a festa do grupo de mães, do clube de idosos, dos grupos de jovens E claro, da sua casa de shows também Convidando você pra nesse dia 15 de março, a comunidade do Esplanada tem festa e honro padroeiro Na linha São Pedro Costelão e a comunidade do Núcleo também promove Costelão Então abraço aí a todas essas comunidades aí, sucesso nos seus eventos Distribuidora de bebidas Bau, irmã, você pode entrar em contato no 33232320 WhatsApp 988387768 Lembrando que a Disque Água também acabou, a água aí na sua casa, apartamento ou estabelecimento comercial É só entrar em contato que o pessoal entrega rapidamente aí pra você Amanhã 5, aliás, claro, mandar um abraço em nossa amiga Donateira e o seu frito, Ismael Enfim, a toda a equipe, aquele abraço agora sim, amanhã 5 da manhã, tudo de novo Bom Dia Sul, na Oeste Capital Temperatura em Chapecó nessa manhã, 21 graus, bom dia 1 minuto para as 7 horas da manhã e o patrocínio até as 8 horas por conta Desapar, suprimentos industriais, tem ferramentas adequadas e suporte técnico Melhor custo-benefício pra você na Desapar, Alô João, aquele abraço Todas as soluções para o seu negócio Telefone é o 33210800 Também Casa dos Rolamentos, toda a linha de rolamentos, retentores, correias e mangueiras Pra você, da Oficina Mecânica Automotiva Agrícola ou Industrial Casa dos Rolamentos, 33192900 E também GOB Materiais de Construção Aproveite a mega oferta desses dias, 12, 13 e 14 Tem Cimento Supremo, 20 reais e 90 centavos à vista Isso mesmo, só 20 e 90 Cimento Supremo é de 12 a 14 de março Na GOB Materiais de Construção Fernando Machado próximo ao Shopping Telefone e WhatsApp 33240114 33240114 Festival da Casa GOB Materiais de Construção Aqui você tem economia para construir e renovar sua casa inteira com qualidade e bom gosto Aproveite a mega oferta GOB Nesses dias, 12, 13 e 14 Cimento Supremo, 20 e 90 reais à vista Isso mesmo, só 20 e 90 Cimento Supremo é no dia 12, 13 e 14 de março GOB Materiais de Construção Telefone, 3324-0114 Rede Construção A Casa dos Rolamentos possui a mais completa linha de rolamentos e acessórios como buchas de fixação e mancais, retentores, correias em vez sincronizadoras, mangueiras de PVC e borracha, vedação e isolamento industrial como gachetas e papelões hidráulicos, selos mecânicos, acoplamentos, anéis e pilos elásticos Casa dos Rolamentos de Chapecó é seu distribuidor de peças industriais, automotivas e agrícolas Casa dos Rolamentos, Avenida Getúlio Vargas, 2247N, próximo aos bombeiros Telefone, 493319-2900 2020 pode ser o seu ano de sorte E com a Rafano Consórcios você pode comprar seu imóvel sem juros Com o Consórcio de Imóveis da Rafano você pode comprar seu imóvel novo com parcelas justas e prazos diferenciados Tudo isso com a garantia das melhores administradoras do mercado Aqui na Rafano Consórcios você planeja suas conquistas e conta com uma equipe capacitada e pronta pra te atender Venha você também fazer parte dessa família Rafano Consórcios, Rua Nereu Ramos, 970E, pertinho do Hotel Lang Entre em contato pelo telefone WhatsApp, 3323-0330 Armeria é a melhor opção pra lazer, segurança ou competição Produtos e serviços da mais alta confiança Dê um chega pra lá, não tenha insegurança Acerte um alto, procure a Armeria Qualidade sem igual, tem tudo o que você precisa Tem treinamento especializado Munições, acessórios, tudo em vestuário Armeria, criando uso consciente da arma de fogo Armeria Segurança no trabalho está em primeiro lugar Desapar suprimentos industriais Luvas de proteção é aqui Diferentes modelos descartáveis ou reutilizáveis Para as mais diversas necessidades da indústria Ou mesmo para atividades mais simples do dia a dia Luvas de proteção é na Desapar Porque aqui você encontra cada detalhe Desapar tecnologia e suprimentos industriais Três, três, dois, um, zero, oitocentos Já decora Vem pra Desapar Noventa e três vírgula três Oeste, capital Leve, 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 leve Na Semana do Consumidor da Leve tem ofertas todo dia Calça de moletom masculina ou feminina, trinta e nove, noventa Camiseta de malha, manga longa, dezenove, noventa Blusas femininas, lunander, dopeo, blusais e trinta e nove, noventa As novidades em botas, sapatos, coturnos, blusas, jaquetas, casacos, moletons Já estão na loja Com descontos em toda a coleção outono e inverno Na Semana do Consumidor da Leve tem oferta todo dia A gente faz por você Faz por todos Conheça as ofertas da Parma SES Incrível quinzena da mulher Desodorante Adidas Aerosol por oito e noventa e nove Lenço merecido íntimo Fio Clean por um e noventa e nove Batom Volt Basic apenas seis e noventa e nove Ofertas válidas até quinze de março ou enquanto durar o estoque Parma SES Faz por você Faz por todos Está começando Som, Som e Café E Café News Na noventa e três Manhã de segunda-feira, dia nove de março E no ar, mais uma edição do Som e Café News Alô, Marcinho, seu bom dia Alô, Ori Rodrigues Bom dia, portão, bom dia Muito bom dia pra você, Ori Muito bom dia a todos os amigos que estão acompanhando a programação da Oeste Capital FM Nessa manhã de segunda-feira Estamos começando mais uma semana aqui na companhia de todo mundo Hoje é segunda-feira, dia nove de março de dois mil e vinte Hoje é o Dia Internacional do DJ Então parabéns a você, meu amigo Ori Rodrigues Olha, é internacional ou é internacional? Não, é internacional, dia mundial do DJ hoje Depois da gente comemorar ontem o Dia Internacional das Mulheres, né? Hoje é o World DJ Day O Dia Internacional do DJ, dia nove de março Então parabéns ao Ori Rodrigues Parabéns aqui, vamos registrar alguns aqui, ó O William Hope DJ Pingo O DJ William Hope DJ Axis Gomes Conhecido por pai de todos Pai de todos, é o mestre Abraço a todos os DJs Tem muitos DJs DJ André Zanella Também Aquele abraço O Rodrigo K Rodrigo K, o negão, né? O Carioca Eu conheço por Carioca, hein? É, da época de Carioca Grandes nomes aqui do cenário eletrônico da nossa cidade Um abraço ao meu amigo DJ Eduardo Oliveira também O nosso amigo Ed DeMarco também Que por vezes se arrisca como DJ Ori Rodrigues Tiago Zaki Tiago Zaki, exatamente Temos uma galera aqui, né? Na nossa região, né? É o cara do El Baile, né? É isso aí, o Tiago Zaki e o Parisotto Um baita projeto Baita projeto Então é capaz da gente esquecer de alguém Então parabéns a todos os DJs aqui da nossa cidade Da nossa região que estão nos ouvindo Se você tem algum DJ aí que você tá lembrando E a gente não lembrou Manda aqui, ó Fiabani, Lucas Fiabani Que é o DJ que tem aqui na região também Tem muita gente DJ Rissi Moraes, Ori Nosso ex-colega de rádio Grande parceiro aí Um dos nomes mais requisitados nesse momento aqui na região também Grande abraço DJ Rissi Moraes E a todos os DJs que nos ouvem na manhã de hoje Tá bom? Nove de março, Ori E só pra registrar Hoje em nove de março de mil e quinhentos É que começou a bagunça toda Porque no dia nove de março de mil e quinhentos O Pedro Álvares Cabral partia de Portugal com a sua esquadra O que depois viria culminar no descobrimento aqui das terras brasileiras Sete e seis agora Muito bom dia com essas informações Estamos começando mais uma semana E a informação, Ori, é que nós temos um acidente na 282 A informação prévia é que o acidente é grave Ali em Ponte Serrada, na prainha do rio Irani, Ori É pra quem vai no sentido Ponte Serrada-Trevo do Irani Uns dois quilômetros, dois quilômetros e meio antes de chegar no Trevo Tem um acidente então O Flávio Carvalho daqui a pouco vai trazer informações Mas os ouvintes estão nos auxiliando Obrigado Mário da Chapilog Que mandou recado mais cedo O Lobo de Ponte Serrada também mandou E daqui a pouco nós vamos trazer essas informações aqui Com a nossa audiência E com a nossa reportagem também Então muita atenção você que está na região aí Entre Ponte Serrada e o Trevo de Nova Irani Tem um acidente ali na região conhecida como a Prainha do Irani Tá bom? Prainha do Irani Agora sete e sete O pessoal é muito criativo aqui Nossa audiência já começa a mandar recados aqui, Ori Toca muito Toca muito, né? Grande, Abra, mas não é mais daqui Então não dá mais pra mandar abraço Abra, mas que pena Nove de março O décimo vai sair em dezembro, rapaz É isso aí Patrocínio aqui na programação da West Capital FM E até às oito horas da manhã nesta primeira hora Por conta dos amigos da Rafano Consórcios Alô, você que está ouvindo a West Capital Seu sonho é parar de pagar o aluguel e morar na sua casa própria Então chegou a sua oportunidade Isso mesmo Chegou a sua chance de ir morar na sua casa própria Sem entrada e pagando somente metade da parcela É isso mesmo A Rafano Consórcios, em parceria com o Consórcio União Lançou o grupo exclusivo Pra consórcio de imóveis Com a facilidade de você pagar meia parcela até a contemplação A sua chance de encaixar a sua casa, o seu apartamento No seu orçamento, né? Você já paga aluguel Então pagando meia parcela somente fica fácil Quando você é contemplado Você sai do aluguel, vai morar no que é seu Começa a pagar a parcela inteira e fica tudo certo Então não perca tempo Vá agora mesmo fazer uma visita Com certeza o pessoal vai te apresentar Todas as facilidades e as possibilidades da Rafano Ligue 33-230-330 Mande um WhatsApp também pra esse mesmo número Ou vá pessoalmente, Rafano Consórcios Na Nereu Ramos, ao lado do Lang Palace Hotel E também com a gente o patrocínio da Armeria Armas Que tem tudo na linha de armas, munições, produtos táticos E tem a marca Invictus Que oferece uma sugestão de loadout tático completo Tem toda a linha tática da marca Invictus Tem vestuário, tem acessórios, mochilas táticas, botas Facas militares, canivetes E muito mais O prazo pra você pagar em até seis vezes E sem nada de acréscimo Isso mesmo Preço de avista em seis vezes na Armeria Na Getúlio Vargas Em frente a Casa Castor Telefone 3361-9898 Casa Castor Aliás, Armeria Armas em frente a Casa Castor Sete e oito agora Sete e oito Vamos começar aqui o giro de informações Trazendo o nosso Diego Antunes Com as primeiras manchetes aqui do Som e Café Desta segunda-feira O Diego está direto da nossa unidade móvel Pelas ruas de Chapecó Nesta manhã de segunda, nesse início de semana Alô Diego, bom dia Olá, muito bom dia Você é Marcinho Samba Bom dia, Ori Rodrigues Diane, Carla Jung Flávio Carvalho E a nossa grande audiência Estamos chegando com as informações Da segurança pública Das ruas da cidade de Chapecó Relatando que tivemos Um final de semana Extremamente violento E trabalhoso Para a polícia militar Principalmente Tivemos um homicídio registrado No sábado Onde um jovem foi alvejado Por vários tiros E acabou, segundo informações Morrendo ao dar entrada No hospital regional A gente vai trazer essa informação Também aqui na programação Além disso Tivemos também Uma outra Aliás, outras Ocorrências registradas Principalmente entre sábado e domingo Envolvendo violência doméstica Numa delas Um rapaz tentou dar uma cadeirada No irmão E acabou então acertando a mãe Inclusive a mãe também teve vários hematomas Porque ela impedia a todo momento A briga dos irmãos Um deles estava praticamente Em surto psicótico Numa outra situação O rapaz acabou dizendo Duvido ter polícia Para entrar aqui E me tirar E aí foi o pelotão De patrulhamento tático E resolveu a situação Em dois palitos Uma outra situação Onde um rapaz Acabou Praticamente Tocando a ex-mulher De casa Quando a polícia chegou Rapaz estava bem tranquilo Dentro da residência Que não poderia nem chegar perto E aí a polícia Também precisou Empenhar várias viaturas Nessa ocorrência A gente vai trazer daqui a pouco O desfecho de tudo isso Que claro Foi para a central De plantão policial E também vamos falar Sobre o trânsito Do dia percor Na manhã Desta segunda-feira Então tem muito Assunto para a gente Relatar Até as dez horas da manhã Estaremos atentos A você Diego Antunes Posso fazer uma pergunta? Eu me lembrei Daquela piada Que dizia Esses vêm Lembra daquela piada? Esses vêm O cara fica duvidando Para ver se não vêm A pergunta Que eu lhe faço Marcinho Você acredita Na mudança Do ser humano Ou você acha Que seria mais fácil Zerar tudo Dar mais um dilúvio Apagar tudo E começar de novo Lembrando que É complicado Porque É pouco Seres humanos Se você vai colocar No geral Pegando mais de Sete bilhões Que temos na terra É pouco o número Desses que incomodam Mas é os que fazem Barulho O problema é esse Um incomoda Por muitos Esse é o problema Não é a maioria Dos seres humanos Então não seria justo Com os demais Rapaz Mas é que Poderia ser feito Uma triagem Mais ou menos Poderia ser feito Uma esfera de triagem Aí você diz assim Ah liguei pra polícia Não veio Mas como é que vai ir Rapaz A polícia tá ali Usando o efetivo Pra ocorrências Que nem deveriam Estar acontecendo E ontem Era o dia internacional Da mulher E aí o que O que mais a gente vê É postar Respeite a mulher Até eu Até eu fiz um post Lá de 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 Cumplicidade Uma mensagem bacana Só que muitas vezes Nós homens Não sabemos como lidar Com uma mulher Não sabemos Como tratar uma mulher Ori A mãe É Exatamente A gente tá falando De algo superior Supremo Mas aí você vê A que ponto Nós chegamos A que ponto Nós chegamos 7 e 12 Como dizia aquele Motorista de ônibus Mas enfim Vamos em frente Aqui O pessoal tá mandando Já demandas Já já Nós vamos trazer As demandas Da nossa audiência Que agora nós vamos Com o Flávio Carvalho Que traz as informações Preliminares Sobre este acidente Ali na região De Ponte Serrada Entre Ponte Serrada E o trevo do Irani Alô Flávio Bom dia Olá Marcinho Muito bom dia pra você Bom dia Ori Dengo A todos que se ligam Aqui na programação Do 93 Manhã de segunda-feira Uma semana que começa Bastante movimentada Por aqui Já com grave acidente Sendo registrado Nesse momento BR-282 Equipes Do Corpo de Bombeiros E também Bombeiros voluntários De Irani Estão atendendo Marcinho A cerca de Meia hora Pouco mais Aproximadamente Um grave acidente Também na BR-282 Região aí É da ponte Do Rio Irani Divisa entre as cidades De Irani E Ponto Serrada No local As informações Preliminares Dão conta De uma saída de pista Seguida de queda De veículo Desta ponte A gente está em busca De mais informações E vai atualizar Dentro de instantes Esta situação Da BR-282 Ainda das rodovias Vamos falar sobre A morte De um jovem De 28 anos Ontem A margem Da SC-155 Em Abelardo Luz E ainda Caminhoneiro de Xancherê Também se envolve Em grave acidente No estado Do Mato Grosso Do Sul Todos os detalhes Destas E outras informações Que marcam O setor De segurança Pública Incluindo A história De um cadáver Encontrado No interior Aqui de Xancherê Estarei contando Logo mais Aqui dentro Da programação Da 93 Já já Tem muita informação Muita coisa Que aconteceu No final de semana E muita ocorrência Daqui a pouco Nós estaremos atualizando Para você E o DJ Eduardo Oliveira Está ouvindo a gente Todos os dias E já nos agradeceu Aqui por mandarmos Os parabéns a ele Pelo dia do DJ 7h14 agora 7h14 Nosso amigo DJ Axis Gomes Também Que está em todas As programações Sempre ligado Aqui na West Capital Tamo junto meu irmão 7h14 Vamos trazer aqui Informações do esporte Que maravilha Começamos a segunda Com uma vitória A primeira vitória No campeonato catarinense E a primeira segunda Fira É verdade Do ano Do ano E a segunda vitória Do ano É isso aí meus amigos Mas o importante É que a gente conseguiu Sair do Z2 Você vê como o campeonato Nos favorece ainda E temos uma decisão No próximo final de semana Mas vamos trazer Todas essas informações Para você Dentro do quadro De esportes No Som e Café Às nove E nesse primeiro bloco Que é o bloco Destinado às manchetes Também tem a manchete Do esporte Matheus Montemezo Chegando Alô Matheus Bom dia Alô Marcinho Sam Muito bom dia Para você Todo pessoal Do Som e Café News Ótima segunda-feira Ótima semana A todos Finalmente Gigante do Tubarão Muito bem Todo mundo E manda mensagem Coloca mensagem No Facebook No Instagram As mulheres Meu amigo Você que está aí Do lado da sua mãe Da sua esposa Da sua irmã Da sua filha Dê um abraço Dê um beijo Valorize Valorize As nossas mulheres Sete e dezessete Agora Vamos trazer o Ori Rodrigues Com os detalhes Da previsão do tempo Aqui para esse início De semana Ori Eu trouxe a nossa previsão Do tempo Na sexta-feira No golaço No golaço Homenageando aí A torcida tricolor Que perdeu de novo No final de semana No campeonato paulista Inclusive Tricolor Que o Ori fala É o São Paulo Que cai Todos os brasileiros Estrearam com vitória Menos eles Mas enfim A previsão Tinha sido alterada Eu falei aqui No Som e Café News Que era tempo estável Durante todo o final de semana Mas na sexta-feira A tarde A gente trouxe Que teríamos A instabilidade Sábado e domingo Entre tarde Essa instabilidade Foi além da conta No sábado Aqui em Chapecó Tenho imagens Aqui depois Não pancadão Não pancadão Mas raios 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 Vento Lá no meu prédio Tem nos corredores Das escadas Que tu desce as escadas Tem umas janelas Que elas ficam aqui É basculante Que chama quando tu levanta Assim Ori Como as nossas aqui Que elas ficam levantadas Assim E na hora do vendaval Ori Eu só ouvia Os estouros Daquelas E fiz vários vídeos Lá da Tem uma visão Moro no alto Lá também A gente tinha uma visão Mas era de assustar Ori Então E tivemos Teve mais ou menos Uns 10, 15 minutos De raios duplos Raios triplos Coisa feia Então em Camporino Nós tivemos aí Chuva forte de granizo Em água doce Parece que também Foi registrado Muito granizo Até Essa instabilidade Foi além da conta Foi além da conta No domingo Eu acredito Eu acredito Que não deve ter Apesar de que o tempo Nublou Em algum momento Entre tarde e noite De ontem Mas eu não acredito Que tenhamos chuva E se alguém teve chuva ontem Em alguns pontos Nos informem Previsão Até aqui Até agora Para o nosso início De semana É de tempo estável Hoje Durante todo o período Informação é da Epagre-Sinan E para amanhã Terça-feira também É o tempo ensolarado Temperaturas no início Da manhã Para hoje Era para começar Com 18 graus Já um pouco mais elevado 33 de máxima Para hoje Amanhã também Entre 18 e 33 graus Sem previsão de chuva Agora Que instabilidade É um veneno É Com certeza Ori 7 e 19 Como você falou Aproveitando aqui Ontem foi o primeiro dia Que nós tivemos Um jogo da Chape Com o tempo bom Sem chuva E a primeira vitória Do Verdão também 7 e 19 Está todo mundo Feliz da vida Hoje aqui Os recados já são Mais leves Mais tranquilos E daqui a pouco Nós vamos atualizar Informações sobre Aquele acidente Aconteceu um acidente Mais cedo Aí na chamada Prainha do Irani Para quem está Chegando no Trevo do Irani Indo de Ponte Serrada Em direção ao Trevo do Irani Aconteceu um acidente Grave Mais cedo Nós temos informações Apenas preliminares Já já Nós vamos apurar O Flávio Carvalho Já está se deslocando Também Pra nos atualizar Daqui a pouco 7 e 19 Agora 7 e 20 Agora Daqui a pouco Então mais informações Pra nossa audiência Antes do intervalo Vamos falar da MHNet Ori Daqui a pouquinho Depois do intervalo Já Depois do intervalo Então vamos lá Intervalo rapidinho Já já voltamos Com informações Aqui da MHNet E também Informações de todas As ocorrências Que movimentaram Este final de semana Aqui em toda a nossa região Recado pra você Ligado aqui na programação Do nosso Som e Café News Nesta manhã Nas ofertas Do supermercado Albert Do Passo dos Fortes Aquele da Rede Aliança Aquele que vende Mais barato Alô meu amigo Ney Aquele abraço pra você E toda a equipe Hoje segunda-feira Tem leite late vida 1 litro 2 e 19 Tem coxa com sobrecoxa Dorsal sublime 4 e 77 O quilo Tomate longa vida 98 centavos O quilo Bife posta vermelha 18 e 97 O quilo E farinha de trigo Itaipu Premium 5 quilos Por 10 e 98 Essas Entre muitas outras ofertas Pra você No supermercado Albert Do Passo dos Fortes Aquele da Rede Aliança Aquele que vende Mais barato E também aqui Com a gente no patrocínio Até as 8 horas da manhã Desapar suprimentos industriais Tem ferramentas adequadas E suporte técnico Melhor custo-benefício Pra você Desapar todas as soluções Para o seu negócio Telefone 3321-0800 3321-0800 Também casa dos rolamentos Tem toda a linha de rolamentos Retentores Correias Mangueiras Gachetas Mancais Enfim O que você precisar Pra oficina mecânica automotiva Agrícola Ou industrial Aí na Getúlio Vargas Próximo ao corpo de bombeio Os casa dos rolamentos 3319-2900 3319-2900 E também gobe Materiais de construção Aproveite a mega oferta Em dias 12, 13 e 14 Cimento Supremo Por 20 reais e 90 centavos A vista Isso mesmo 20 reais e 90 centavos Cimento Supremo De 12 a 14 de março De 12 a 14 de março Na GOB Materiais de construção Na Fernando Machado Próximo ao shopping Telefone WhatsApp 3324-0114 Som e café news Temperatura em Chapecó Nessa manhã 21 graus Tempo estável Bom dia Agora 7 e 22 Baterias corrente Referência em baterias De longa duração Distribuidor das baterias Protons e LR Baterias para veículos A partir de 135 reais Na base da troca Baterias corrente Esta força pega firme Na Fernando Machado Em frente Ademarco Reno 3324-5554 Watts 991-237784 Nos cursos técnicos Senai você pode Mas no EAD você pode Muito mais Com aulas presenciais Apenas uma vez por semana É a facilidade que você precisa Mais a prática que o mercado exige Pelo preço que você deseja E o melhor Com 20% de desconto Na primeira mensalidade Cursos técnicos Senai Você pode Você faz Acesse SC.senai.br Barra cursos Quinzena de ofertas Com a menor parcela Enanere Calçados E Confecções Calças jeans Masculino e feminino Em 10x de 6,98 Blusinhas, bermudas E saias selecionadas Por apenas 10 reais Tênis casual Feminino Em 10x de 9,90 Sapa tênis masculino A partir de 30 reais A maior quinzena de ofertas Aqui da Nery Calçados E Confecções Você não pode perder Crediário em 10x Sem entrada E sem juros Inclusive os produtos Em oferta Só a Nery Calçados E Confecções Faz pra você Em Chapecó Quando você paga o IPTU em dia O retorno chega na sua rua No seu bairro Na cidade toda O seu imposto É investido em educação Mobilidade Saúde Merenda escolar Iluminação pública E obras de infraestrutura Por isso Pague o IPTU em cota única Até 10 de março E ganhe 5% de desconto IPTU A participação de cada um Para o desenvolvimento De todos Prefeitura de Chapecó Todos os anos A vacinação contra a gripe Garante a qualidade de vida De milhares de trabalhadores E a produtividade Das empresas A campanha da vacina SESI Está começando O período de adesão Vai de 27 de fevereiro A 27 de março E o melhor Indústrias catarinenses Tem preços especiais Não deixe a gripe Entrar na sua empresa Acesse www.vacinasesi.com.br E vacine o seu trabalhador No Forte Atacadista Sua Páscoa é mais completa Confira o que preparamos Pra você Café pilão 500 gramas Tradicional extra forte 725 A Chocolatado Mescal 2.0 Lata leve 400 Pague 350 gramas 4 e 29 Cervejas com lata 350 ml Beba com moderação 1 e 98 Margarina cremosa Vigor 500 gramas 2 e 99 E tenha forte no dia Queijo mozzarella Tirol peça quilo 16 e 98 Forte Atacadista Completo pra sua Páscoa Festival da Casa Cobre materiais de construção Aqui você tem economia Para construir e renovar Sua casa inteira Com qualidade e bom gosto Aproveite a mega oferta Nesses dias 12 e 13 e 14 Cimento Supremo 20 e 90 reais A vista Isso mesmo Só 20 e 90 Cimento Supremo É no dia 12 e 13 e 14 de março Cobre materiais de construção Telefone 3 e 3 e 3 e 2 e 4 e 0 e 114 Rede Construção A Casa dos Rolamentos Possui a mais completa linha de rolamentos e acessórios como buchas de fixação e mancais Retentores, correias em vez, sincronizadoras, mangueiras e PVC e borracha Vedação e isolamento industrial como gachetas e papelões hidráulicos, selos mecânicos, acoplamentos, anéis e pilos elásticos Casa dos Rolamentos e Chapecó é seu distribuidor de peças industriais, automotivas e agrícolas Casa dos Rolamentos, Avenida Getúlio Vargas 2247N, próximo aos bombeiros Telefone 4933192900 Você já começou a pensar em trocar de carro em 2020? Fuja dos juros altos dos financiamentos, programando a troca do seu veículo A Rafano Consórcios conta com diversos grupos, com parcelas que cabem no seu bolso Sem entrada, sem juros e sem complicação Temos também créditos para motos e caminhões, é só escolher Aqui na Rafano Consórcios você planeja suas conquistas e conta com uma equipe capacitada e pronta para te atender Venha você também fazer parte desta família Rafano Consórcios, Avenida Nerão Ramos 970E, pertinho do Hotel Lang Entre em contato pelo fone WhatsApp 3323-0330 Precisa renovar a sua calçada ou receber uma notificação para estar nos padrões? Consulte a Ecolage, que oferece a melhor qualidade em pavering e blocos de concreto Com produção própria e selo ABCP Faça seu orçamento Ecolage, 3329-0055 ou no 99119-7575 Armeria é a melhor opção para lazer, segurança ou competição Produtos e serviços da mais alta confiança Dê um chega pra lá, não tenha insegurança Asserte o álcool, procure a Armeria Qualidade sem igual, tem tudo o que você precisa Tem treinamento especializado, munições, acessórios, tudo em vestuário Armeria, criando uso consciente da arma de fogo Armeria Segurança no trabalho está em primeiro lugar Em cada ferramenta... Desapar suprimentos industriais A Casa dos Parafusos é aqui Encontre uma variedade de parafusos e fixadores Para diferentes aplicações com preços competitivos Precisou de parafusos? Vem pra Desapar, porque aqui você encontra cada detalhe Desapar, tecnologia e suprimentos industriais 3321-0800 Chapecó Vem pra Desapar Som e Café News De volta na programação Som e Café News Nessa manhã de segunda-feira, agora às 7h28 O recado pra você aqui dos nossos patrocinadores Nossos amigos do IPEL Lembrando o IPEL, Instituto de Odontologia Que traz pra Chapecó as técnicas mais modernas Implantes dentários do mercado E também todas as especialidades da odontologia Entre em contato, agende a sua avaliação No 3361-9550 3361-9550 IPEL Excelência em odontologia E também o recado aqui dos nossos amigos da Equipacar Você que está ouvindo a rádio em Chapecó e toda a região Lembrando, precisando de escapamentos Pro seu veículo nacional importado Mais antigo, mais novo, enfim Toda a linha de escapamentos originais e esportivos Estão na Equipacar Pra você conferir o melhor preço Colocação gratuita e você tem um ano de garantia Na Equipacar Escapamentos Na Fernando Machado Ao lado da Fantin Pneus Telefone 3322-4463 3322-4463 WhatsApp é o 98404-3747 Marcinho Santos 7h30 Estamos de volta com a programação do Som e Café News Muito obrigado a todos vocês que estão nos mandando recados E abraçando também aqui Através do WhatsApp 3361-3130 E também através da nossa live do Facebook Abraço meu amigo Zardo Que está ouvindo a programação da Oeste Capital FM Alô Geraldo Zardo Grande abraço O Clair também da Verdelândia está com a gente já O Aldo da MS Lavacar também está ouvindo a programação Muito bom dia a todos os amigos Obrigado pelo carinho de vocês aí Lembrando 3361-3130 E também através da live do Facebook Você pode participar com a gente E também você deve seguir o nosso Instagram Arroba Rádio Oeste Capital FM Amigos estamos acompanhando vocês O passeio está feio aqui na rua Visconde de Mauá No Passo dos Fortes 100 metros da avenida Getúlio Vargas Quem mandou esta demanda foi a Joelma Está tapado de mato ali Nós vamos repassar já para o pessoal da prefeitura Tá bom Joelma? Muito obrigado pela sua companhia A Zenaide da linha São Pedro está nos acompanhando Bom dia, ótima semana para todo mundo Valeu Zenaide, muito bom dia para você Obrigado pela companhia também do Laércio Que mandou o recado aqui para a gente A Iris Ussi Bom dia meus amigos Estamos juntos Quem mais mandou aqui Pessoal, muito obrigado Pelo dia do DJ DJ Eduardo Oliveira nos acompanhando aqui Valeu Eduardo Quem mais mandou aqui O pessoal empolgado Pedindo para tocar um pedacinho do hino da Chape Daqui a pouco tem informações do Esporte Justimar a partir das 9 horas Aqui dentro do Som e Café News 100% no Rio Grande do Sul Na escuta da melhor rádio O César está ouvindo a gente Lá no Rio Grande Amado Uma abençoada semana A todos e a todas Meus amigos No puxo e nos pés rachado E a Chape honrou o ditado Que o ano começa depois do Carnaval Lá em Palmitos Está o nosso amigo Diego Breyer Alô Diego Muito bom dia para você Muito obrigado pela companhia do amigo Bom dia Bom dia O pessoal mostrando um chimarrão topetudo Aqui o pessoal da Supermotos Chapecó Muito obrigado pela companhia de vocês meus amigos Quero dar os parabéns da Chapec Agora parece que quebrou o tabu O Alex Martins Que mandou este recado para a gente Na programação Marcinho Ori Buenos dias É o Tom Motorista de aplicativo Que está nos ouvindo também Todos os dias Ligado na Oeste Capital FM 7h31 E o Mauri Hoffman Está em Boçoroca No Rio Grande do Sul Como sempre também Todos os dias Nos ouvindo Nos acompanhando aqui Na programação Do Som e Café News Vamos trazer o Diego Antunes Antes de falar aqui Dos nossos parceiros comerciais Nesta primeira hora Do Som e Café News Diego Antunes vai chegar Com mais informações Direto da nossa unidade móvel Forte Atacadista Um final de semana Muito movimentado No setor policial Diego Exatamente Olha só Marcinho Na madrugada de sábado Os policiais militares Fizeram um atendimento De uma ocorrência De homicídio Tendo como vítima Um homem Que foi alvejado Por dois disparos De arma de fogo Isso aconteceu Na avenida Getúlio Vargas A vítima acabou sendo Socorrida pela ambulância Do SAMU E conduzida ao hospital Regional do Oeste Para atendimento médico Porém não resistiu Os ferimentos E morreu Segundo informações Ainda preliminares Logicamente Porque final de semana Às vezes é muito complicado Da gente conseguir Informações Com o setor policial E principalmente Com a polícia civil Em decorrência Da investigação E logicamente Que tem que ter Toda a questão De atendimento A essa ocorrência No primeiro momento Para depois Repassar para a imprensa Todos os detalhes Mas segundo informações Preliminares Trata-se de um acerto De contas Uma rixa Bastante antiga Que acabou Então resultando Nessa morte A gente vai continuar Acompanhando Tentando trazer A atualização Desse caso A identificação Da vítima Também Até o final Do Sonho Café News De hoje Mas eu sei Que muita gente Está cobrando Questão de identificação Mais detalhes Só que Esses detalhes A gente depende Que a polícia Passe para a imprensa A polícia não passou Então O que você tem De informação Até o momento É desse homicídio Registrado No município de Chapecó Daqui a pouco Eu vou trazer Aquela Na sequência Aquelas informações E ocorrências Registradas No âmbito Da lei Maria da Penha Violência doméstica Teve mãe agredida Irmão agredido Esposa ameaçada E também Com hematomas Três ocorrências Graves registradas Pela polícia Também No final de semana Aqui em Chapecó Muito bem Muito bem Está aí a informação Do Diego Antunes E como a gente Falou no início Não adianta Ficar mandando mensagem Fazendo post no Instagram Se você não sabe Como tratar Uma mulher direito No dia a dia Meu amigo Minha amiga E não é Não é uma coisa Muito fora do comum Esses casos são extremos Casos de agressão É claro Isso é uma coisa Anormal E que não deve acontecer De forma alguma Mas eu falo até Da forma como você Trata a sua esposa Com respeito Com mais educação Com mais cuidado Porque não adianta Você só ter carinho No dia 8 E depois esquecer Disso no restante Do ano Oito Aliás 7 e 34 Agora Até as 8 horas Da manhã O patrocínio é por conta Da Armeria Armas Grande abraço Meu amigo Claudinei Pacheco E a toda a equipe Da Armeria Armas Que estão sempre Com a gente aqui Desde os primórdios Do Som e Café News E Armeria Armas Tem produtos de qualidade Para você Toda a linha De produtos táticos Toda a linha De armas Munições E também tem A marca Invictus Que oferece Uma sugestão De loadout Tático completo Tem toda a linha Tática da marca Invictus Vestuário Acessórios Mochilas Botas Facas militares E muitos outros produtos E o prazo Para você pagar Em até 6 vezes E sem nada De acréscimo Na Avenida Getúlio Vargas Em frente a Casa Castor Fica a Armeria Armas Telefone 33619898 Abraço a amigos Da Armeria Armas E também um abraço Aos amigos Da Rafano Consórcios Você que está ouvindo A West Capital Pensou em consórcio Em Chapecó Rafano Mais de 22 anos aqui E é representante Autorizado do Consórcio União Que está há mais de 40 anos No Brasil Atuando Um dos mais tradicionais E agora O seu sonho De parar de pagar aluguel E morar na sua casa própria Está muito mais próximo A sua oportunidade chegou Você pode adquirir O seu imóvel Sem juros Sem entrada E pagando Somente metade Da parcela Ouve só A Rafano Consórcios Com o Consórcio União Lançou um grupo exclusivo De consórcio de imóveis Com facilidade para você Você pode pagar Só meia parcela Até a contemplação É a sua chance De encaixar a sua casa própria No seu orçamento Que você só paga meia Quando você for contemplado Você sai do aluguel E vai morar no que é seu Não perca tempo Vá lá e converse Com o Júnior Com o Darcy Com toda a equipe Lá da Rafano Consórcios Que o pessoal vai Te auxiliar Para você fazer O melhor negócio 3323-0330 Telefone WhatsApp 3323-0330 Ou vá pessoalmente Na Rafano Ao lado do Lang Palace Na Nereu Ramos Rafano Consórcios 7h35 Agora Deu Cissimão Capão Está com a gente Pessoal Ótimo trabalho Estou no trabalho E ouvindo vocês Aqui no Universitário Vamos ouvir aqui Informações atualizadas Então Sobre o acidente Que nós tivemos Na 282 Agora Agora no início da manhã Na região de Ponte Serrada Alô Flávio Carvalho Olha Marcinho Com relação a esse acidente Na BR-282 Em Ponte Serrada O fato Ele se deu na região É Da ponte do Rio Irani Divisa entre Ponte Serrada E Irani No local As informações Preliminares Ainda Marcinho Dão conta De uma saída de pista Seguida É de tombamento De caminhão Nas águas do Rio Irani Nós estamos Buscando acompanhar De perto Esta situação Que mobiliza Equipes do Corpo de Bombeiros De Ponte Serrada E também Irani Uma equipe de mergulhadores De chanxerê Já está em deslocamento Para Ponte Serrada Onde estará também Auxiliando nos trabalhos E realizando a busca Por vítimas Ainda não há Confirmação de vítimas Tampouco Modelo Enfim Cidade de emplacamento Deste caminhão Trânsito lento Vale se ressaltar Na região aí De Ponte Serrada Nas proximidades Da ponte do Rio Irani Muito bem Está aí o Flávio Carvalho E nós temos aqui A palavra Do comandante Do Corpo de Bombeiros Voluntários De Irani A respeito Desta ocorrência Vamos acompanhar O que ele falou Na nossa reportagem Bom dia Bom dia pessoal Tudo bem? Então pessoal Guarnição do Corpo de Bombeiros Voluntários De Irani Já está no local No Rio Irani Na ponta do Rio Irani Faz divisa Irani Ponte Serrada Onde segundo informações Teve uma saída de pista Um caminhão Caiu dentro do rio Está parcialmente Submerso Precisamos Fazer Mergulho Então vai ter que mergulhar Para ver Se tem alguma pessoa Alguma vítima Dentro do veículo Dentro do caminhão Para poder fazer A remoção Assim que a gente tiver Mais informações Estaremos repassando A todos Muito bem Está aí o comandante Sandro Do Corpo de Bombeiros Voluntários De Irani Também nos atualizando Sobre este acidente grave Que nós tivemos Na região de Ponte Serrada Hoje pela parte da manhã As informações vão acontecendo E nós vamos atualizando Para você aqui dentro Do nosso som E Café News Muito obrigado A você que nos manda Sua mensagem também Abraço para Louresci Colela Estou assistindo E tomando um shima Douglas do Ponte Está com a gente também Alô Douglas Muito bom dia Muito obrigado Pela companhia do amigo Aqui na programação Do Som e Café News É a Mari Hoffman Também O Mauri Hoffman Também Que está lá no Rio Grande do Sul A gauchada toda Nos acompanhando Bom dia Para a Salmíria Rosa Em Lacerdópolis E para o Jordão Que está saindo Para o trabalho Pessoal de Lacerdópolis Abraço O Rúdio da Estilos O Rúdio da Estilos Barbas Lá do Bela Vista Também acompanhando A nossa programação Abraço a vocês aí Meus amigos Muito bom dia A Genesi Begnini Bom dia pessoal Estamos acompanhando O Som e Café News Lourdes Rosa da Silva Minha rádio é o Oeste Capital Vocês são mil Muito obrigado Lourdes O Dair Pedroso Está com a gente em Itapema Acompanhando esse belíssimo programa Salete Moseu Ótima semana A todos meus amigos Ademir Cherbatei Também está com a gente Aqui na programação Abraço Marcos Antônio Bom dia Deus abençoe a todos O Gilmar Wozniak O Gilmar e a Nilce Também E o Denis e a Silvana Estrapasson Acompanhando a programação Lá em Quilombo Alô galera de Quilombo Estamos juntos Aqui na manhã Da Oeste Capital FM A MHnet Tem a melhor internet Fibra ótica Para você Você que sofre Com internet Com internet lenta Então você precisa conhecer A MHnet Telecom Internet fibra ótica Com ultra velocidade Planos de até 300 mega Para você assistir Seus filmes Suas séries Tudo com qualidade Full HD Tudo com ultra velocidade Acesse o site MHnet.com.br Você pode também ligar Ou mandar um whatsapp Para o 3199 3199 Aproveite A melhor qualidade De internet É MHnet Pessoal está mandando O Mário está mandando Que tem uma sinaleira Na General Osório Em frente ao Cicobi Do Jardim Itália Que está encoberta Pela árvore lá É Está bem encoberta Está bem encoberta Vamos solicitar a poda Aqui viu Meu amigo Mário Grande abraço para você Muito obrigado Pela companhia Estamos acompanhando Vocês aqui Amigos Muito obrigado Pelo recado Aqui do Sérgio Aquela velha demanda Diego Antunes Marcinho Sam Na Leopoldo Sander Não tem jeito Pessoal aqui fala De ultrapassagens forçadas Forçadas já na Leopoldo Sander Que não tem ponto De ultrapassagem Na Leopoldo Sander Pois é E os tradicionais Que entram pela direita Entram pelo O refúgio Nem é acostamento É refúgio É isso aí Pelo refúgio Então Até eu recebi Uma mensagem De uma senhora Aqui Que a filha dela Trabalha numa unidade De saúde E estava fazendo Já além do horário E por causa Que está gestante É difícil pegar Algumas coisas Mais altas E o pessoal Já chegou Solando Atendimento É uma Uma Não sei o que Então Nós pudéssemos Comentar Mas Se comentar Aqui Resolvesse Não teríamos mais Pessoas Usando drogas Agretindo as mulheres Com o som alto No prolongamento Espalhando lixo Para tudo quanto é lado As pessoas teriam Já dado um jeito No Nas vasilhas Com água Que acabam Limpando os terrenos Isso aí Então realmente Não A gente comenta Mas Cada ser humano Agora A gente sabe Que tem profissional Que é deitado Conseguir tocar Naquela Naquela Na consciência Né A gente sabe Que tem profissional Que é deitado Tanto público Quanto privado Exato Em todas As esferas Tem 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 cara Que é deitado Mas O atendimento A princípio Tem que ser de acordo Com o freguês Você chega na boa Atendido na boa E aquela frase Que eu venho batendo Desde quando Comecei a fazer O sonho e café Só faça Para os outros O que você quer Que façam Para você Exatamente Você coloca No lugar Da outra Pessoa Aí o cara Bate na mulher E daí a polícia Chega e não pode Dar uma sumanta De pau Se toda vez Que batesse Levar Uma sova É assim que Funcionava antigamente Quando a gente Era criança Levavam Umas palmadas Ali Umas cintadas Uma chinelada Aí tu ia pensar Duas vezes Antes de fazer De novo Mas voltando Aqui ao comentário Não teríamos Ultrapassagens Forçadas Também A gente até fala As vezes Porque os motociclistas Muitas vezes Colocam a sua própria Vida Vai pelo refúgio O cara dobra Direita Ou tem que sair Para o refúgio Já era O que a gente Mais vê Eu acho que Na sexta Se não me engano Foram três Acidentes envolvendo Carro e moto E a maioria Das vezes É por conta De você arriscar Achando que vai Dar tudo certo Você consegue Nada Comigo não acontece Eu sou pera Meu povo do Sander Contorno viário E quem faz Sentir o Chapecó Nova Erechim Todo momento Acontece Todo dia Ou sentir o Chapecó Nova Erechim Pinhalzinho mudou Se mudou Daí eu vou pedir desculpas Ninguém mais está Ultrapassando Eu estou cometendo O equívoco Bom dia Meus amigos Da West Capital Estamos indo Para o pega Pessoal da Disner Jardinagem O Uli Disner E o Genuir Disner Grande abraço Para a turma Da Disner Jardinagem Que estão na companhia Da West Capital FM Estamos juntos Aí gurizada O Ricardo Machado Está dizendo assim Pessoal do Som e Café News Só para você ver Até os DJs Tem dia mundial E o Palmeiras Não tem mundial Só aproveita Para dar uma zoada O Palmeiras Vamos ressuscitar O Palmeiras O Claudecir José Moreira Está com a gente Grande Claudecir A Valéria da Silva Também Valéria Silva de Oliveira Está com a gente Bom dia Equipe do Som e Café News Bom dia para você Valéria Muito obrigado Pela sua companhia Pois não O Palmeiras O Palmeiras tem De acordo com a pesquisa E a terceira Maior Não a segunda A quarta maior torcida Do Brasil Do Palmeiras Agora vamos provocar A torcida do Palmeiras Para mandar mensagem Marcinho Eu acho que esse ano Não ganha também A Libertadores Palmeiras Em virtude da concorrência Não porque não tem um time Tem um baita time Mas pela concorrência Que se tem hoje Na Libertadores Não ganha de novo É e daí já vai Mais um ano Um abraço Para o Francisco Rama Que está com a gente aqui O Sidney Alves De Oliveira Dorildes Vezaro Lazarete Também A Marlene Fazolo Zanuso A Marisa Silva Está dizendo Bom dia Muitos cães Soltos aqui Nas ruas Do loteamento Universidade Na EFAP E não são De rua não Tem donos Atacando Muitas vezes Quem passa Situação insuportável E os cães Não tem culpa Nenhuma Quem tem culpa O menos o animal Da história É o cachorro Exatamente Os humanos Que não tomam conta Que não tem cuidado Com os animais O Jean Carlos de Azeredo Está no Rio Em Rio do Sul Alô galera De Rio do Sul Acompanhando Jean Carlos de Azeredo Um abraço Para a Isabete Forrest Também que está com a gente Bom dia para você Isabete Quem mais A Karen Seben Nos acompanhando Sidney Alves De Oliveira Salete Pulga É só segunda Bom dia meus amigos Rafael Baldoino Gurizada Partiu trabalhar De novo Ademar Ostroski E também com a gente Acompanhando Grande abraço Para ele A Mari Ribeiro E o Rodrigo Vieira Na estrada É um inferno É verdade É outra coisa É outra história 7h46 E teve um palmeirense Que se manifestou Aqui O Guolo Alô Guolo Grande abraço Meu amigo Obrigado pela companhia É brincadeira Mas a gente Traz a sua Isso é dor de cotovelo Dos corinthianos E flamenguistas Que nem estádio tem Está dizendo ele Uma coisa assim O Corinthians Que comemora Um bicampeonato mundial Com uma libertadora E só É algo fenomenal Tem que aplaudir Tem que dar os parabéns Para quem inventou É verdade Para a FIFA Para a FIFA O Corinthians É o que menos tem culpa Porque foi convidado Para participar Aliás Se tivesse outro time Ficado campeão Iria comemorar Da mesma forma Vai lá FIFA Não Não sei de nada Veja com o Corinthians 7h47 Mas já recebemos Aquele espila Geraldo Taka Não temos nada a ver Pois é Não é que assim Tipo Eu não sou corinthiano Nem defendendo Mas só para entrar no mérito O Corinthians Não tem culpa nenhuma Foi convidado Aliás Se tivesse sido o Vasco O campeão Que foi um dos finalistas Teria Estaria comemorando E os outros estariam falando Não o Vasco Não é campeão mundial Mas o time Não tem nada a ver Quem organizou Foi a FIFA E convidou o time Para participar O time participou E ganhou Podia ser o campeão Do torneio de verão É culpa da FIFA Torneio de verão 7h47 É que a FIFA vive Tentando fazer esse mundial Agora tem mais uma tentativa Agora vai dar lucro Porque aí O Corinthians É a segunda maior do Brasil Porque é a segunda maior A torcida Agora vai encher de mensagens Não nós queremos mensagens É isso aí Participe aí Com 7h40 Brincadeira 7h48 Vamos seguindo com o som e café news Aqui em nome do Pão de Alho Santa Massa Você que já conhece o Pão de Alho É uma delícia Você compra no supermercado da sua preferência E muda o seu churrasco É crocante por fora Cremoso por dentro E agora além do Pão de Alho Santa Massa Também você deve conhecer a Farofa Santa Massa Que é uma novidade deliciosa que chegou Crocante Feita nas versões tradicional e picante E não tem conservantes Santa Massa Conheça a Farofa Santa Massa Se você não tem o seu mercado Ligue para o Emílio E peça 998-36-7878 Produtos Santa Massa Isso muda o seu churrasco Daqui a pouco nós vamos voltar com mais informações aqui Com nossos repórteres E o Ori Rodrigues tem mais informações aqui Não, rapidamente aqui As pessoas que ouvem o Oeste Capital Em Cordilira Alta Em Guatambu Também em Chaxim Que tiverem as suas demandas Também podem nos encaminhar aqui Que nós temos essa parceria E a gente agradece pela atenção Dessas administrações municipais Que tem esse canal livre Com o Oeste Capital Para estar mais próximo Da sua população Então se você tem Você pode nos encaminhar Que nós também vamos Repassar para as autoridades E o pessoal das prefeituras Da nossa região Nós não queremos se meter Na administração de ninguém Né, Ori? Apenas você deve reconhecer Que o pessoal A comunidade Os moradores aí De todas as cidades Da sua região Ouvem Então os moradores da sua cidade Ouvem o Som e Café News E veem aqui no programa Uma possibilidade De chegar de forma mais rápida A prefeitura As secretarias Enfim Ao poder público Então a gente está apenas Auxiliando você A fazer um trabalho melhor Aí para a sua comunidade Você, prefeito Vereador Que nos ouve Na sua cidade Aí na nossa região Informação do ouvinte, Ori? Acidente agora Ouvinte trazendo Informação nessa manhã Bom dia, gurizada Do Som e Café Eu vou me ir Acidente na rótula Da sadia Na rótula Do chuveirinho Engrafamento É um É como é que se diz Engavetamento Três caros Uma fila imensa Porque nas duas vias Entrando na cidade Nós temos então Esse trânsito lento Aqui a fila começa Só de deixar o questionamento Diego Antunes Isso é todo dia Esse congestionamento Na entrada aqui Do Chapecó Ou nem em períodos Entre o dia 5 e dia 15 Acaba aumentando ainda mais Todo dia Todo dia Então o Chapecó Como é que eu vou te dizer Cara Não, não Todo dia Nesse horário Nessa hora da manhã Nós temos esse Nós temos esse Esse congestionamento Muito bem E ali nós temos Várias faixas Tanto a principal Quanto as marginais E não dá conta Se bem que Se você pegar Todas as quatro faixas Que se tem ali No centro E mais as marginais Elas chegam no mesmo lugar É isso aí Todas entram pelo mesmo lugar E a coisa Ó E o trânsito Tá liberado Exatamente Isso que eu ia citar Por exemplo É tem motorista Que tá É tem motorista Que tá circulando Pela marginal Entrando em Chapecó Mas chega ali Na passarela Na frente da Esperandia E precisa entrar Na pista central E aí acaba Afunilando tudo E é tudo E aí esse problema É que acontece Trava todo o restante Do trânsito Outros motoristas Estão Aqueles que tem um pouco Mais de pressa Eles vêm Pela marginal E aí eles entram Ali pela Por dentro do bairro Eldorado E saem lá Na sinaleira Da faxinal dos Guedes Ou além daquela Mas aí é meio complicado Pra quem não conhece A cidade Prefere seguir Pela 480 Até na rotatória Ali do posto delta Só que aí O trânsito ali Também acaba Trancando bastante Porque tem muito caminhão Nesse momento Nos dois quadrantes Quem tá vindo Pela Leopoldo Sander Acessando a 480 Devagar Sempre né E pra quem vai No sentido contrário Da mesma forma Muito bem Aqui recebemos a mensagem Do nosso ouvinte O Adriano O trânsito tá liberado Ali então Na região da EFAP Né Ori Pra quem Tava naquele acidente E mais uma informação Que chega antes de você Do Tomaz e Verduras O trânsito Tá lento No contorno viário Então muita atenção Ali na verdade Não tem nem ponto Pra ultrapassar Ali vai ser complicado Três caminhões Que estejam Com uma velocidade Mais abaixo Ali por causa da carga Vai dificultar bastante O pessoal tá falando Sobre placas Que foram colocadas De par Em ambos os lados Ali no No elevado Da BRF E a gente tá Aguardando aqui O pessoal Do departamento De trânsito Enfim Nos responder Mas se o Diego Antunes tiver Informação A respeito disso Porque aí agora Ali não se tem Mais preferencial Então tá todo mundo Parando E aí ninguém anda Então a gente Aguarda aí Assim que o pessoal Eu não sei se de repente Eu não sei se não é Uma daqui a pouco Uma modificação Provisória De repente o pessoal Vai dar sequência Hoje Mas gera um pouco De Enfim Insegurança De quem tá passando Por ali Porque por exemplo Eu tô indo na São Pedro E quero seguir Pela Atilio Fontana Eu chego ali Na rotatória E aí quando eu tô Fazendo o contorno Dentro da rotatória Já sou obrigado A parar Pra dar Preferência Pra quem tá vindo Pela Leopoldo Sander Ou vai seguir reto Até o contorno viário Ou vai dobrar também A direita Pra Atilio Fontana Só que quem tá vindo Pela Leopoldo Sander Também precisa parar Então os dois acabam parando E aí fica naquele Vai ou não vai Será que eu vou Será que ele vai E aí o motorista Tá um pouco perdido Nessa situação A gente não tem ainda A confirmação Se isso é Permanente Ou provisória Em decorrência De novas obras E alterações Mas estamos buscando E eu vou tentar trazer Até o final Do Zé Café News De hoje Muito bem Nós estamos recebendo Aqui mais informações Dos nossos ouvintes A respeito do trânsito Quem mandou o áudio Aí pra gente Foi o Rui Nós temos a imagem Na live do Facebook Sobre a Leopoldo Sander Olha como tá o trânsito Alô Rui Bom dia Marcinho Bom dia Bom dia Hoje Também Diego Que tá dando a notícia Aqui na Leopoldo Sander Aqui na Tá fechado Tá fechado De carro Dos dois lados Araras Leopoldo Sander Tá feio Muito bem Na Leopoldo Indo pra Pro Delta Nós temos isso Muito bem Então muita movimentação Tanto na Rua Araras Quanto na Leopoldo Sander Nós temos as informações Eu acabei de passar Um vídeo aqui Pra Diana e Carla Jun Que foi nos enviado Pelo nosso colega O DEMA Que também está se movimentando Por aquela região ali E nós vamos colocar Pra você que acompanha Na nossa live do Facebook Em instantes A movimentação Na Rua Araras Então o pessoal Que está vindo Da EFAP Pra o centro Tá muito movimentado Aquela região Nós tivemos um acidente Anteriormente Na rotatória do Chuveirinho Já está tudo normalizado Segundo informações do ouvinte E aí a imagem Na live da Rua Araras Nos dois sentidos Tem muita movimentação E os ouvintes falando aqui O Daniel Girardini Falando a respeito Da situação ali Do Delta Daquela rotatória Tem Tá na hora Já passou Da hora do elevado Todo dia tem congestionamento Mas aí meu amigo Daniel Girardini Esse é o desejo Também Mas daí Não é simples Né Ori Assim Você dizer Ah quero um elevado Não A coisa é demorada Tanto que o da BRF Faz um tempo Já Que era Pra ter acontecido Da obra Nós tivemos vários Entraves aí Burocráticos Enfim E agora que a coisa Foi liberada A obra está Tá andando Né Tá em fase Aí tem um prazo Já pra finalizar Até o meio do ano Eu acredito E depois disso Nós acreditamos Que vai o pessoal Se movimentar Em relação a esta obra Essa possibilidade De mais um elevado Aqui na região Norte da cidade Diego Exatamente Não dá pra esquecer Que a obra Do elevado Da BRF É uma obra Que está dentro Do município Ou seja É responsabilidade Do município Empenhar Enfim Licitar E toda a questão Que envolve a construção Desde o projeto Até a construção Agora Numa possível Num possível Elevado Ali na BR-480 Na chegada Em Chapecó No acesso Já vai ter interferência Tanto de uma via Municipal Quanto também De uma rodovia Federal Então Precisa saber Quem vai empenhar Essa obra Se é o governo federal Ou se é o município Ou se é um Convênio Por esse motivo E que às vezes Isso pode demorar Um pouco mais Para sair do papel Mas Sabe-se que já tem Essa possibilidade Já se tem Essa vontade De fazer Agora É preciso vencer Todo o trâmite Burocrático E sabe-se que nós Estamos no Brasil E no Brasil O negócio sempre demora Um pouco mais Muito bem Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que é o nome dela Porque ela não Mandou o nome Aqui Enfim Mas está ouvindo A gente No 1566 Não mandou o nome Para a gente poder Registrar aqui Na programação Da West Capital FM Um abraço também Já com informações Atualizadas sobre o acidente Em Ponte Serrada Com imagens Inclusive Do Flávio Carvalho Já já Na West Capital Um para as oito Recado para você Ouvindo a rádio Nessa manhã É dos nossos amigos Da Gambato Motos Lembrando você Gambato Motos Tem essa mega promoção Imperdível E imbatível Para você sair Com a sua moto Zero quilômetro Na hora Tem BIS Com parcela De 234 reais E 96 centavos E CG 160 Com parcelas A partir de 262 reais E 80 centavos Você paga Dez parcelas Saldo em 40 meses Pagando dez parcelas Antecipadamente Ou mensalmente Você sai rodando Com a sua moto Na hora Moto zero quilômetro Então entre em contato Hoje mesmo 3361 4300 3361 4300 Gambato Motos Em Chapecó Também temos o recado Aqui da Cronos Lembrando você Cronos oferece Mais segurança Você que precisa De alarmes Câmeras Sistemas para condomínios Portaria virtual E monitorada Tudo com tecnologia De ponta E na palma Da sua mão Por meio de aplicativo Cronos 24 horas Ligue 3120 5348 3120 5348 Na General Osório 1304D Cronos A empresa mais completa Projetas exclusivas Para você mulher Então informe-se no 991-1317-98 991-1317-98 E participe Confira Belenziar Pneus Na Avenida São Pedro 2490 Telefone 3050-1030 3050-1030 Também OralSin Para quem quer abandonar Dentador O ponte móvel Realizar o implante Dentário Agende a variação No 3361-9595 Por telefone Ou pelo WhatsApp OralSin Nosso carinho Constrói Sorrisos Também MacDima Promoção Roçadeira Gasolina Estil FS80 De 1199 Por apenas 899 300 reais De desconto Para você E ainda em 6x Sem juros Vá conferir Esse descontaço Na roçadeira Estil De alta qualidade Na MacDima Fernando Machado O lado da Fiat Telefone WhatsApp 33616000 33616000 E também RC Peças Sempre buscando A satisfação Dos seus clientes E a comodidade Recebeu Mais de 5 mil calotas Vários modelos A sua escolha A partir de 50 reais O jogo Vale a pena conferir Na agenda Na Osório 1139D Telefone 3322 3795 3322 3795 Há mais de 30 anos Em Chapecó Tem RC Peças Voltamos já Som E Café News Bom dia 8 e 2 E atenção Se você está insatisfeito Com seu sorriso Ou perdeu dentes Durante a vida Nós temos a solução Para você O IPEL Instituto de Odontologia Traz para Chapecó As mais modernas técnicas De facetas E lentes de contato De porcelana E implantes dentários É a sua chance De se livrar De uma vez por todas Daquela dentadura Ou ponte móvel Que te incomodam E voltar a ter os dentes Fixos novamente Dentadura e ponte móvel Nunca mais Venha realizar Os seus implantes dentários Na IPEL Ligue três três meia um nove cinco cinquenta Informe-se Três três meia um nove cinco cinquenta IPEL Excelência em odontologia A IGMIX é especializada em vendas e locação de equipamento de limpeza Lá você aluga equipamentos como lava jato, aspirador e máquina de limpeza a seco de estufado Além de toda a linha de produtos para limpeza profissional, doméstica e industrial IGMIX Na rua sete de setembro ao lado da UPA Ou solicite uma visita Três três dois três quatro meia meia dois Baterias corrente referência em baterias de longa duração Distribuidor das baterias Protons e Eliar Baterias para veículos a partir de cento e trinta e cinco reais na base da troca Baterias corrente esta força pega firme Na Fernando Machado em frente a Demarco Renault Três três dois quatro cinquenta e cinco cinquenta e quatro Watts nove nove um vinte e três sete sete oito quatro A hora é agora Seu apartamento está na terceira feira do imóvel na planta Condições únicas Descontos Bônus especiais Acessoria para financiamento São nove construtoras Dezoito empreendimentos Esperando você para fazer um grande negócio Até trinta e um de março na Boa Visão Imóveis Avenida Getúlio Vargas Ao lado da Horto com colchões Já pensou em trocar o fiador pelo cartão de crédito? Bem mais fácil, né? Com a firme é assim Você aluga sem burocracia e com rapidez Você precisa apenas do cartão de crédito E escolheu o seu novo lugar Acesse firmesa.com.br E saiba mais ou converse com nossos corretores Com a firme você vive bem Firme na rua Rio de Janeiro cento e nove Fone vinte e quarenta e nove dois mil Dois mil e vinte pode ser o melhor ano da sua vida Só depende de você A Oralcine Implantes está à disposição Para realizar o seu implante dentário Chega de sofrer com dentadura ou ponte móvel Ligue três três meia um nove cinco nove cinco E agende a sua avaliação Venha realizar os seus implantes dentários E voltar a ser feliz com a maior clínica de implantes do Brasil Ligue ou mande um ato para o número três três meia um nove cinco nove cinco Oralcine Nosso carinho constrói sorrisos No mês da mulher Belenziere tem muita oferta para elas em produtos, serviços e pneus top da marca Pirelli Pagando em até doze vezes E detalhe, sem o cartão Isso mesmo Se quiserem clientes Belenziere Podem utilizar o crediário próprio da empresa A aprovação é rápida E claro, vale para os homens também Veja a loja mais próxima em Belenziere.com.br E rode bem Bem Belenziere Belenziere Pneus Avenida São Pedro dois mil quatrocentos e noventa Eixa Pecó Fone trinta cinquenta dez trinta Chegou a Chapecó A Maule Gás Maule Gás é a do Botijão Prata Uma das maiores empresas de gás do sul do Brasil Maule Gás é de confiança Todo botijão da Maule Gás é detalhadamente inspecionado antes de entrar na sua casa Segurança para a sua família Maule Gás O gás da melhor qualidade com o menor preço Ligou, chegou Quatro nove três três dois oito quatro dois dois meia WhatsApp nove oito quatro vinte um zero dois nove meia em Chapecó Rádio Oeste Capital FM Promoção na Maquidima A roçadeira gasolina estilo FS oitenta de mil cento e noventa e nove Por apenas oitocentos e noventa e nove Em seis vezes sem juros São trezentos reais de desconto na roçadeira estilo de alta qualidade Confira também a promoção da Bosch A cada duzentos reais em compras de produtos Bosch da Maquidima Você ganha um cupom e concorre a uma oficina completa No valor de dez mil reais em produtos Bosch Confira as condições em nosso site ou na loja Maquidima Avenida Fernando Machado ao lado da Fiat Fone WhatsApp três três meia um seis mil A Inova Móveis de Eletro A Especialista em Móveis tem loucura de oferta Painel Eros para sala com nicho por apenas noventa e nove reais Sanduicheira e chaleira elétrica trinta e nove noventa cada Roupeiro Recife apenas dez parcelinhas de trinta e quatro e noventa Mesa com quatro cadeiras Nicole Só dez vezes de vinte e nove noventa Grediário facilitado e toda loja em dez vezes sem juros no cartão Em Chapecó na Quintina Bocaiuva ao lado da Pitol Fernando Machado esquina com a sete na Grande FAP Som e Café News Na programação do A.S. Capital de volta com Som e Café News Oito e Sete nessa manhã de segunda-feira Daqui a pouquinho temos um recado aqui também dos amigos do supermercado Albert E agora falando pra você da VEIC Uniformes Lembrando, as aulas já estão chegando Na verdade já começaram as aulas, as voltas das aulas já aconteceu E os uniformes você encontra aí na VEIC E é claro que você encontra também uniformes pra sua equipe de trabalho Equipe esportiva aí pros seus amigos, seu grupo de amigos É só você entrar em contato, hein? Jaquietas, agasalhos e uniformes com a VEIC Uniformes Na Barão do Rio Branco, no Jardim Itália 3322-2593, 3322-2593 VEIC Uniformes Também tem um recado pra você aqui da Equipa Car Nossos grandes amigos da Equipa Car Ó, Tigrinho, aquele abraço pra você E lembrando, precisando trocar o escapamento do seu carro nacional Importado, mais antigo, mais novo Passe na Equipa Car Lá você encontra toda a linha de escapamentos originais e também esportivos Lembrando, melhor preço, colocação gratuita e um ano de garantia Equipa Car escapamentos na Fernando Machado Ao lado da Fantin Pneus Telefone 3322-4463 3322-4463 WhatsApp 98404-3747 Marcinho Sérgio Muito bem, 8 e 9 Estamos de volta com o Som e Café News Um grande abraço, meu querido amigo Valdo Padilha Da Banda das Antigas Grande Valdo da Padilha Faróis Pessoal lá sempre com o rádio ligado na programação Desejando uma boa semana pra todo mundo Alô Valdo, bom dia Inclusive eu tenho que devolver a guitarra que o Valdo me emprestou aí nos últimos dias Uri Rodrigues Grande Valdo Padilha Que está sempre com a gente O Ambrósio Gaio está em Caxambu do Sul Acompanhando a nossa programação Fátima Schultz Fátima Schultz Gustavo Nappi Ótima semana pra todos vocês aí Quem mais? A Marilene Aires também Pessoal do Som e Café News Sempre com vocês Wanderlei Ribeiro dos Santos E também a Ivete Scheid Toda a turma aqui acompanhando o Som e Café News Nos trazendo informações E compartilhando também As suas demandas As suas necessidades E as suas opiniões aqui dentro Do nosso Som e Café News Oito e nove Vamos direto pra informações do Flávio Carvalho Que está lá em Ponte Cerrado Onde nós tivemos aquele acidente mais cedo E nos traz atualizações Inclusive com imagens Na nossa live do Facebook Alô Flávio Carvalho Olha Marzinho Novas informações Acabam de chegar A nossa Nosso departamento de jornalismo Com relação ao acidente Na cidade de Ponte Cerrada Confirmado Um acidente envolvendo um caminhão Que despencou da ponte Veículo está parcialmente submerso Com rodados para cima Temos imagens Na live já Do nosso Facebook Também compartilhado Aí pra que o pessoal de casa Possa estar Acompanhando um pouco Lentidão no local Filas Congestionamento O acidente chama a atenção De muitos populares A Polícia Rodoviária Federal De Joaçaba Já está no local Fazendo a orientação do trânsito Trata-se Marzinho De fato de um caminhão Que despencou da ponte Sobre o rio Irani Está parcialmente submerso Com rodados para cima As informações Dão conta de duas vítimas Neste acidente A gente segue acompanhando E a qualquer momento Atualiza novamente As informações Muito bem Está aí a imagem Na live do Facebook O caminhão Apenas com as rodas Para fora da água Ali Totalmente submerso Informações vão sendo atualizadas No decorrer dessa manhã Também Nós tivemos a informação Do comandante Antes dos bombeiros voluntários Lá de Irani Também nos atualizando Sobre a informação Que o pessoal iria Utilizar-se de mergulho Também Para buscar O pessoal Que estava Conduzindo o veículo E se envolveu Nesse acidente Daqui a pouco Nós traremos Mais informações Na medida do possível Vamos atualizando Na manhã de hoje Obrigado O Flávio Carvalho Veículo Na região Do acesso Como trouxe o Diego Isso aí Vamos acompanhar Bom dia Um bom dia Um bom dia a todos Muito bem Está aí o Vilmar Mandando a sua informação Aqui dentro do Som e Café News E você está vendo a imagem na live Ele falou que saiu do aeroporto Então está muito movimentada Muito trânsito no contorno viário E muito trânsito também Na 480 No acesso ali Na rodovia que dá acesso A rotatória da bandeira Aqui na região norte de Chapecó Pois não Diego Eu conversava com um motorista É o seguinte Por exemplo Quem está vindo aí Pelo contorno viário Entra ali no aeroporto Chega ali na rotatória Do elevado da BRF E precisa muitas vezes parar Porque o trânsito Que está vindo da Atílio Fontana Acaba parando Toda aquela rotatória Então Quem vem do contorno viário Para para dar sequência ali Da passagem Para quem está vindo Na Atílio Fontana E acessando a São Pedro E aí acontece o que? Por exemplo Imagine você Eu estou vindo pela Atílio Fontana Entro ali na rotatória Para depois pegar novamente A São Pedro Então eu dobro à direita E aí assim Eu estou numa pista Eu preciso atravessar A pista Da Leopoldo Sander Para depois Eu pegar e contornar Retornar ela Para ir até a São Pedro Lá quando eu estou Eu estou chegando Terminando de fazer a conversão Eu estou na pista da esquerda Automaticamente Eu preciso passar para que? Para a pista da direita Para daí depois Eu poder acessar a São Pedro Então eu atravesso Praticamente corto a frente Dos veículos que estão vindo Pelo contorno viário Da fila E aí depois Quando um consegue passar Todos os demais Vão meio que encordoado Todo mundo meio que em comboio Para aproveitar Porque senão Se você parar um pouco A fila que vem da Atílio Fontana Toma conta novamente E aí chega Quando você Beleza Passei ali Vou seguir a Leopoldo Sander Chego na rotatória Da Araras Ali o trânsito Acaba se resumindo A uma pista só Depois de passar Ali pela Pelo guincho Cracker E aí você segue Desce E aí depois Você só pega uma pista Tranca tudo de novo E aí chega ali Na entrada da Araras Novamente Tudo fechado Acaba diminuindo ainda mais A possibilidade de você passar E aí vai seguindo Quando chega ali Próximo do Silo da Alfa Por exemplo Se tiver um caminhão Entrando ali Fecha de novo E assim segue Então é muito complicado Porque nós temos Muitas conversões E muitas possibilidades Para que o trânsito Fique nessa possibilidade Ao invés de dar Fluidez e agilidade Acaba fechando muito Nessa hora da manhã Muito bem Tá aí a informação Do Diego Antunes Oito e quinze Agora Vamos trazer aqui Um agradecimento Do ouvinte já já Porque eu quero falar aqui Dos nossos parceiros Antes né Que estão com a gente Até as oito horas Até as nove horas Da manhã né A partir de agora Até as nove horas Da manhã Na programação Do Som e Café News O patrocínio da Mauligais Alô você que está ouvindo Ao Oeste Capital Chegou a Chapecou A Mauligais Uma das maiores Empresas de gás Do sul do Brasil A do Botijão Prata Aquela tradicional É revendedor autorizado Da Nacional Gás E lembrando que Todo botijão É detalhadamente Inspecionado Antes de sair lá Do depósito Mais segurança Para você Para sua casa Para sua família Precisou de gás É só ligar Aquela do Botijão Prata Que não preteia Sua panela É aquela do gás Original Três três dois oito Quatro dois dois meia Três três dois oito Quatro dois dois meia Ou pelo WhatsApp Nove oito quatro vinte e um Zero dois nove meia O melhor gás Pelo menor preço Mauligais Precisou ligou Três três dois oito Quatro dois dois meia Ou nove oito quatro vinte e um Zero dois nove meia Eu falei Mauligais E em breve Teremos uma grande promoção Da Mauligais Aqui na programação Da Oeste Capital Também com a gente O patrocínio da Inova Móveis E Eletro Especialista em Móveis Em Chapecó Xaxim e Xancherê Com a loucura de ofertas Painel Eros R$ 99,90 Vista Sanduicheira e chaleira elétrica R$ 39,90 A cada Garrafa térmica R$ 9,90 Vista Lavadora Wank Quatro quilos R$ 27,90 A parcela E ventilador Trinta centímetros Só R$ 79,90 Tem Inova Móveis Em Chapecó No centro Na Quintino Bocaiuva E na Fernando Machado Esquina com a Sete Também na Grande Efap Eu falei Inova Móveis E Eletro R$ 8,16 Aproveitando que o Diego Participou com a gente Ele traz mais informações Aqui direto das ruas De Chapecó Com a nossa unidade Móvel Forte Atacadista Daqui a pouco eu vou trazer Aqui as ofertas Do Forte Atacadista Pra você Nesta segunda-feira Nesse início de semana E o Diego se prepara E tem um agradecimento Do pessoal que tá agradecendo O terreno do antigo albergue No Cristo Rei Foi limpo Roçado Tá lindo Agradecemos a todos os envolvidos Jaque que mandou Obrigado Jaque Pelo seu recado aqui Pelo seu feedback Pra gente também No Som e Café News Vamos acompanhar aqui Informações do Diego Antunes 8h17 agora Show de bola Show de bola É bom saber que deu resultado Nada mais foi do que Essa força que a gente fez Pra resolver essa situação E agora Próximo passo Fechar completamente Aquilo ali E destinar aquela área Pra que os moradores de rua E também os usuários de drogas Não utilizem mais Aquele espaço Seguinte Olha Ontem de noite 9h19 A polícia militar Acabou gerando uma ocorrência Na rua Albino De Campos Colete No Santo Antônio Uma ocorrência de lesão corporal leve Dolosa no âmbito da violência doméstica Dano e desobediência No qual A guarnição foi acionada Por terceiros Dizendo o seguinte Olha Tem um desentendimento O rapaz estava totalmente Estava totalmente transtornado Quando a guarnição chegou No local Um dos irmãos Chamou o restante da família Que havia saído do local Ou seja Ele tocou toda a família Pra fora E aí a mãe do autor Tinha uma lesão na mão Porque ela tentou segurar Uma cadeira Porque o rapaz De 37 anos Nesse surto Juntou uma cadeira E ia quebrar a cadeira Na cabeça Do irmão de 34 A mãe Vendo essa situação Se jogou na frente Pra defender o filho Acabou sofrendo uma lesão Em uma das mãos E aí o que acontece Essa senhora Também tinha uma lesão Na cabeça Decorrência de um soco Desferido pelo filho De 37 anos O celular dela Também estava quebrado Dentro da residência Pra fazer a detenção Do autor Foi necessário Reforço policial Pois ele não acatava As ordens Emanadas pela polícia Pra sair da residência E pôr as mãos Na cabeça Inclusive Quando a polícia Chamou aí O reforço O rapaz dizia Que não devia nada E queria ver Qual seria o policial Que iria lá Pra tirar ele Da residência Porque teria que ter Muito macho E muito homem Pra tirar ele De dentro da residência A guarnição Do pelotão De patrulhamento Tático Chegou no local E acabou resolvendo A situação Tranquilamente Inclusive Fizeram a detenção Foi indiciado Foram indiciadas As pessoas E foram Inclusive Orientadas As pessoas Lesionadas Para que elas Recebessem Atendimento Só que eles Acabaram dispensando O atendimento Do SAMU Diante dos fatos As vítimas E a testemunha E o autor Foram conduzidos A delegacia A polícia A polícia Então precisou Levar para o local Várias guarnições Que precisaram Ser retiradas De outras Ocorrências Por causa Dessa pessoa Que teve um surto Psicótico E movimentou Que está indo Maravilhosa Crocante O pessoal Fez a limpeza Mas os usuários Continuam No antigo Albergado Catarina Rosseto Mas vamos Vamos uma coisa De cada vez O início Já foi dado As atitudes As ações Pelo menos Já foi feita A limpeza Nós temos Informação Do ouvinte Ori Infelizmente Mais um acidente Na saída Para o Rio Grande do Sul A galera Do São Café News Engenheiro Para o lado De cá Acabou de acontecer Um acidente Entre carro E moto Aqui na saída Para o Rio Grande do Sul Aqui A princípio Não tem O pessoal Da moto Teve alguns Ferimentos Ali Leves Eu acho A mulher Pelo jeito Está sentindo Bastante dor Eu não parei No momento Só passei Agora eles Acabaram de tirar O carro Da rua O trânsito Está normal Só pedi Para o pessoal Dar uma segurada Logo depois Da rótula Do posto Paturi Passando A Cargil Beleza Só pede Para o pessoal Ter um pouco De cuidado Valeu Genir Então nós tivemos Esse acidente Ali na rotatória Nas proximidades Do posto Paturi Na saída Para o Rio Grande Do Sul Que a audiência 100% Não é esse capital Posto Esse ambiente Aqui na Rádio Da Galena Abraço aos amigos Do posto Paturi Pessoal dos demais Postos De combustível Que sempre estão com a gente Que beleza Que beleza Grande abraço Abraço a todos os Frentistas Ouvindo a nossa Programação 8h23 Está na hora do intervalo Vamos fazer o intervalo Comercial Antes vamos trazer Aliás daqui a pouco Depois do intervalo Nós vamos trazer mais informações Com o Flávio Carvalho E também mais informações Do Diego Antunes E as demandas Aqui as necessidades As perguntas Dos nossos ouvintes Já já estaremos trazendo Dentro do programa 8h23 Recado pra você Ouvindo a rádio Nessa manhã Dos nossos grandes amigos Do Balneário Ilha Redonda Em Palmitos Um lugar pra família toda Piscinas cobertas Piscina olímpica Tobogã Banheiras Água termal Direto da fonte A 37 graus Hotéis Pousada Casas de aluguel E campings Além de lanchonetes E restaurantes Balneário Ilha Redonda Um paraíso Bem ao seu alcance Mais informações Pelo site Ilha Redonda Ponto com Ponto BR Alô meu amigo Cris Alô Ney Aquele abraço Em as ofertas Imperdíveis Do Supermercado Albert Do Passo dos Fortes Pra você Hoje segunda-feira Tem o leite lativida 2,19 litro Coxa com sobrecoxa Dorsal Sublime 4,77 o quilo Tomate longa-vida 98 centavos O quilo Bife Posta vermelha 18,97 o quilo E farinha de trigo Itaipu Premium 5,10,98 Lembrando Essas E entre muitas Outras ofertas Você encontra No Supermercado Albert Do Passo dos Fortes Pra começar a semana Economizando O seu dinheiro Recado aqui também Pra gente Da Belenziere Pneus A Confraria da Mulher Belenziere Convida para o curso De mecânica Para mulheres Totalmente de graça Pra você É gratuito Vá fazer parte Você também Nesse dia 10 Conhecimento Coffee Break Ofertas exclusivas Pra você Mulher Então informe-se No 9 913-1798 913-1798 Participe Belenziere Pneus Na Avenida São Pedro 2.490 2.490 595 Por telefone Ou pelo WhatsApp No mesmo número Dima Aquele abraço Também os amigos Da RC Peças Que recebeu em mais de 5 mil Calotas Vários modelos A sua escolha A partir de 50 reais O jogo Vá conferir Na General Zório 1139 D Telefone 3322-3795 3322-3795 E o WhatsApp É o 9 9930-6803 Voltamos já Som E Café News Temperatura em Chapecó Nessa manhã É de 24 graus Agora 8 e 26 Engate Reboque Que não for o veículo Ana Pointer Capotas Rua Benjamin Franklin Prolongamento da Avenida Atrás do restaurante Celção 3329-1020 Watts 999-3845-80 Enticar veículos Caoa Chery Pra todo o oeste catarinense Que carro você procura Pra 2020? Mais conforto e segurança? Venha fazer o test drive Nos SUVs Tiggo 5X Tiggo 7 E Arriso 5X Quer tudo isso E ainda o melhor preço Para o SUV médio Então você quer o Tiggo 2 Nas versões Look manual E automático Condições especiais Para agricultores CNPJ E portadores de deficiência 5 anos de garantia E recompra garantida Caoa Chery Vem Chapecó Na rua 21 de Abril Esquina com Fernando Machado Fone 3323-7500 Conhecimento e ousadia A fórmula perfeita da inovação E inovar É com a gente Transforme a inovação Em oportunidades Faça pós-graduação Na UNOESC Inscrições abertas Em Chapecó Para mais de 30 opções De cursos Em diversas áreas Do conhecimento Saúde Gestão Jurídico Tecnologia Engenharias Inscrições gratuitas Pelo site UNOESC .edu.br UNOESC Fazendo parte do seu sucesso Elétrica, iluminação decorativa e automação É na Mini Preço Variedade nos produtos e atendimento diferenciado Fazem da Mini Preço a sua melhor opção em iluminação Na Nereu Ramos Próximo ao mercado público de Chapecó Atendimento das 7h30 às 18h30 Siga nas redes sociais e acompanhe mais novidades Mega promoção na Nova Play Escuta essa Garantimos que ninguém vende mais barato No Sony PS4 1TB com 3 superjogos Lançamentos Por apenas 166 reais mensais Jogos, controles, acessórios Tudo em até 12 vezes sem juros Monte seu supercomputador gamer na hora com a Nova Play Única loja que vende cadeiras gamers das melhores marcas Nova Play tem os melhores preços e tudo em estoque das melhores marcas Venha para a Nova Play no centro de Chapecó Telefone 3322-3204 No Forte Atacadista Sua Páscoa é mais completa Confira o que preparamos pra você Café pilão 500 gramas Tradicional extra forte 725 Achocolatado no Escal 2.0 Lata leve 400 Pague 350 gramas 429 Cervejas com lata 350 ml Beba com moderação 1,98 Margarina cremosa vigor 500 gramas 2,99 E tenha forte do dia Queijo mozzarella tirol peça quilo 16,98 Forte Atacadista Completo pra sua Páscoa 2020 pode ser o melhor ano da sua vida Só depende de você A Oralcino Implantes está à disposição para realizar o seu implante dentário Chega de sofrer com dentadura ou ponte móvel Ligue 33619595 e agende a sua avaliação Venha realizar os seus implantes dentários e voltar a ser feliz com a maior clínica de implantes do Brasil Ligue ou mande um ato para o número 33619595 Oralcino Nosso carinho constrói sorrisos A IG Mix é especializada em vendas e locação de equipamento de limpeza Lá você aluga equipamentos como lava jato, aspirador e máquina de limpeza a seco de estufado Além de toda a linha de produtos para limpeza profissional, doméstica e industrial IG Mix, na rua 7 de setembro ao lado da UPA Ou solicite uma visita 3323-4662 No mês da mulher, Belenziere tem muita oferta para elas em produtos, serviços e pneus top da marca Pirelli Pagando em até 12 vezes E detalhe, sem o cartão Isso mesmo, se quiserem clientes Belenziere, podem utilizar o crediário próprio da empresa A aprovação é rápida e claro, vale para os homens também Veja a loja mais próxima em belenziere.com.br e rode bem Bem Belenziere, Belenziere Pneus, Avenida São Pedro 2490, Eixa Pecó Fone 3050-1030 Precisa renovar a sua calçada ou receber uma notificação para estar nos padrões? Consulte a Ecolage, que oferece a melhor qualidade em paveri e blocos de concreto Com produção própria e selo ABCP Faça seu orçamento Ecolage, 3329-0055 ou no 99119-7575 Chegou a Chapecó, a Maule Gás Maule Gás é a do Botijão Prata Uma das maiores empresas de gás do sul do Brasil Maule Gás é de confiança Todo o Botijão da Maule Gás é detalhadamente inspecionado antes de entrar na sua casa Segurança para a sua família Maule Gás O gás da melhor qualidade com o menor preço Ligou, chegou 493328-4226 WhatsApp 98421-0296 Noventa e três vírgula três É a minha rádio Oeste Capital Promoção na Maquidima Roçadeira gasolina estilo FS oitenta de mil cento e noventa e nove Por apenas oitocentos e noventa e nove Em seis vezes sem juros São trezentos reais de desconto na roçadeira estilo de alta qualidade Confira também a promoção da Bosch A cada duzentos reais em compras de produtos Bosch da Maquidima Você ganha um cupom e concorre a uma oficina completa No valor de dez mil reais em produtos Bosch Confira as condições em nosso site ou na loja Maquidima Avenida Fernando Machado ao lado da Fiat Fone WhatsApp Três três meia um seis mil A Innova Móveis e Eletro A especialista em móveis tem loucura de oferta Painel Eros para a sala com lixo por apenas noventa e nove reais Sanduicheira e chaleira elétrica trinta e nove e noventa cada Robeiro Recife apenas dez parcelinhas de trinta e quatro e noventa Mesa com quatro cadeiras Nicole Só dez vezes de vinte e nove e noventa Grediário facilitado e toda loja em dez vezes sem juros no cartão Em Chapecó na Quintina Bocaiúva ao lado da Pitol Fernando Machado esquina com a sete na Grande FAP De volta com o Som e Café News nesta manhã vinte e sete Faltado para as nove Marcinho Sam Muito bem Ori, estamos de volta aqui Tivemos uma pequena queda no nosso sinal do rádio Estamos online ao vivo para a internet Para a nossa live do Facebook Vamos aguardando o restabelecimento do sinal Também para o pessoal que nos acompanha aí Através do noventa e três ponto três Muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos os amigos Que estão com a gente aqui na West Capital FM Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência Oito e trinta e três agora Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações aí Dentro do nosso Som e Café News Mais informações a respeito das ocorrências que acontecem aqui na nossa região Tá certo? Estamos aguardando aí para retornarmos através do três três meia um trinta e um trinta também O pessoal que está participando através da nossa live do Facebook e do nosso WhatsApp E do nosso WhatsApp Noito e trinta e três agora um abraço para o Benhur Cavalheiro Pessoal que está mandando aí informações sobre a situação lá no bairro, no bairro Esplanada Nós temos problemas aí de, pessoal precisa que auxiliem lá Nós vamos repassar a demanda Clecilene Deitos também está ouvindo a gente na programação da West Capital FM Um grande abraço para o Alceu Natel Os amigos da Comercial Elétrica DZ também que nos acompanham aqui na programação da noventa e três e três Márcia Aparecida Alves dos Santos também está ouvindo a programação Clecilene Deitos, já falei a Nádia Alves Alô amigos, estamos acompanhando Pathy Rodrigues também está com a gente aqui na programação da West Capital FM Um grande abraço ao Pablo Henrique A Magali Nunes Pessoal da Autoelétrica Pacheco Do Passo dos Fortes que está naquela região ali Totalmente às escuras Totalmente às escuras Nós estamos repassando também Lembrando o pessoal que nos manda demanda Pode mandar no 3361-3130 Ao invés de mandar através do nosso Facebook Live Porque não tem como a gente passar pelo Facebook Live, né? Então temos que fazer pelo 3361-3130 Um abraço para o Abio Ávila também Pessoal que está na live do Facebook nos assistindo nesse momento Elia Anzilheiro Trombeta no Cristo Reis Que tem lá árvores, né? Como a gente falou Passa pelo nosso 3361-3130 As demandas, tá bom? As demandas pelo 3361-3130 Quem mais mandou recado aqui para a gente na programação? Pessoal do bairro Passo dos Fortes A Magali Nunes Pessoal ligado aí com a gente na 14 de agosto, né? Região do Passo dos Fortes também O Odair dos Santos Ouvindo a programação da Oeste Capital FM Muito obrigado a todos os amigos Que estão nos acompanhando na manhã de hoje Lembrando você que está nos acompanhando pela live do Facebook Tivemos um problema aqui no nosso transmissor Estamos aguardando aí o restabelecimento do sinal Através aqui do nosso 93.3 também Para trazer as informações para os amigos A Rose Chaste No meu tempo não era chinelo Era suiteira mesmo E ninguém morreu E todo mundo tem respeito aos pais É isso mesmo Muito bem lembrado aqui pela nossa ouvinte É o que a gente sempre comenta aqui Mas temos que tomar cuidado até nos comentários hoje em dia, viu minha amiga? Temos que tomar cuidado até nos comentários Um abraço ao nosso amigo Cristiano Wecker Que está acompanhando a programação Só confere ali, Ori, se nós voltamos para o 93.3 O Cristiano Wecker está acompanhando a programação da Oeste Capital FM 8h36 agora Muito bem Vamos trazer então o Flávio Carvalho Só para o pessoal que está acompanhando na internet aqui Que enquanto não retorna Nós não temos tanta linguiça assim para ficar enchendo também Vamos trazer o Flávio Olá, Flávio Olha, Marcinho O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes Alerta aí aos motoristas que trafegam pela BR-282 Hoje teremos pontos de bloqueio Na altura do quilômetro 565 em Nova Erechim Por volta do meio-dia E também no quilômetro 585 em Pinhalzinho A partir das 3 horas da tarde O tempo estimado para a liberação da pista é de 1 hora Com possibilidades aí de ser antecipado Ainda segundo o DENIT, Marcinho As interrupções elas ocorrerão devido à detonação de rochas Esta ação ela faz parte das obras de revitalização E também ampliação da capacidade das BR-282 e 158 Muito bem Então requer atenção dos nossos ouvintes Como disse o Flávio Nós teremos essa paralisação O DENIT passou para a gente, né? Então nós teremos aí na região entre Nova Erechim e Pinhalzinho Como o Flávio falou, a 282 E também nós teremos aí Na outra região que nós já vamos repassar Mas o pessoal que está no quilômetro 585 Da região de Nova Erechim, né? A partir do meio-dia então nós teremos esta paralisação Atenção aos amigos que utilizam a 282 8h37 agora Programação do Som e Café News Aqui na Oeste Capital FM E nós vamos trazendo aqui os recados da nossa audiência Pessoal que está participando através do Facebook Live E também através do nosso 3361-3130 WhatsApp aqui da Oeste Capital FM Tem muita gente agradecendo a respeito das demandas também Que são repassadas Ó, na Água Amarela, no acesso à comunidade de São Vendelino Depois do loteamento do Monte Castelo Tem que arrumar a estrada porque está feio o negócio Daqui uns dias estão batendo nas portas pedindo voto Está bem lembrando aqui o Vander E está chegando a hora, Vander A gente tem que lembrar disso também, viu? A gente tem que lembrar disso também Na hora que o pessoal for pedir voto aí Patrícia Reis está com a gente Alô, Pathy, bom dia minha amiga querida Muito bom dia Boa semana para você Posso dar uma cutucadinha? Pode sim, estamos só na internet É que... Está liberado É que sempre que falem político Eu preciso... Dar uma cutucada Você sabia que tem uns caras que nunca apareciam em lugar nenhum, Marcinho Que já estão indo fazer até orçamentos Ó, olha que imóvel, que carro maneiro, né? Ninguém sabia onde os caras estavam Pois é Pois é, esse cara ali, lembra que ele era político uma vez? Não, o cara é eleito, está aí, só que está sumido Aí joga o... Mas que carro bonito Quanto é que tu faz? Então... Mas alguma concessionária, garagem, imobiliária vai receber visita também, né? Os caras vão assim, tipo... Ninguém vai notar que eu estou aparecendo Eu vou ver um preço, né? Só que engraçado, né? É uma muita coincidência Nessa hora Justamente nesse momento Nesse momento aparece Batei aquela vontade de comprar alguma coisa Aparece todo mundo, né? Aparece todo mundo Então, o povo, né? Aos poucos, né? Vai tirando essa venda Vamos abrindo os olhos do povo Nós temos os prós e os contras de todas as coisas, né? E a internet não é diferente A internet é uma M, Ori Muitas vezes dá raiva de você ter acesso Não precisa haver isso aí Porque todo mundo tem acesso aí Todo mundo acha que pode ir lá e dar opinião E dentro dessas opiniões Sempre tem aquelas opiniões furadas Coisas que o pessoal compartilha Que nem sabe de onde veio, Ori Como se fosse... Mas a internet tem as suas coisas positivas, Ori Por quê? Porque dá a informação para todo mundo Todo mundo tem acesso à informação hoje em dia É como você falou Há uns 10, 15 anos atrás, Ori O pessoal aparecia só na época E aí, ah... Trazia um panfleto, obras que fizemos Aí o pessoal acreditava Ah, não, esse é top Hoje em dia você acompanha o dia a dia, Ori Se o Ori faz dizendo Ah, fui eu que fiz esse negócio aqui O pessoal vai pesquisar Tem acesso a todos os documentos Para ver mesmo se foi o Ori Ou se ele está entrando só de papagaio De pirata na história ali, né, Ori? É importante O que assusta as autoridades São as pessoas que pensam Por mais que você ergue a sua bandeira E defenda as suas cores partidárias Ou faça com conhecimento, né, não esqueça do passado, né, não esqueça o que aconteceu, né, antes de defender Se defender cegamente uma questão hoje é complicado Exatamente O acesso à informação Ah, porque esse político, você vai lá puxar a ficha do cara, a história do cara Não tem, velho Não tem nem por que estar falando, né Então, é que o povo abra os olhos e pense melhor Pense mais, né Exatamente Então, o povo já assim, ó, se sabia Então, as pessoas hoje já estão, né, com essa malícia, né Pô, um cara nunca apareceu, veio fazer orçamento aqui É, as pessoas estão ligadas, Ori Isso aí, né, eu gostaria Essa é a malícia positiva, né É a malícia, o cara nunca veio aqui Ah, época da eleição Ué, ah, esse é político É, isso aí Tem que ficar muito ligado E outro, o Ori sempre, sempre reitera aqui, né Claro, cada um sabe da sua vida, da sua empresa, dos seus negócios, né, Ori? Mas tem muita gente que vai querer fazer parceria aí com as empresas Pra abraçar todos os funcionários, essa coisa toda, né Olha, vamos lá, eu levo o pão ali nisso É, é E infelizmente, nisso, Ori, vem também a questão da corrupção Com certeza entra aí no meio, o pessoal Ah, ó, te pago a gasolina, te pago tal coisa Porque a compra de votos é o princípio da corrupção Aí começa toda a coisa, né Depois aí, vamos favorecer aí, ó Isso Precisa de uma força aí Não vai precisar fazer aquela calçada Desde que nós resolvemos, nós demos aquela ajeitadinha Pessoal, voltou a transmissão do rádio Aê, o Alex Martins tá ouvindo a gente aqui, mandou Voltamos no 93.3 Nós tivemos um problema técnico aqui Como voltou, voltou no 12 Mas voltou mais alto até o negócio Tivemos um probleminha técnico aqui no nosso sinal do 93.3 Mas já estamos de volta, então, hora pra gente falar aqui dos nossos parceiros comerciais Até as 9 horas da manhã na programação do Som e Café News São eles, a Inova Móveis Eletro Você que está ouvindo a West Capital, você tá pensando aí Ah, vou trocar os móveis na minha casa Então faz o seguinte, meu amigo Corre pra Inova Móveis Eletro Porque tem a loucura dos preços baixos na Inova Super promoções pra você em Chaxim, Chancherei e aqui em Chapecó Tem o painel Eros, só R$ 99,90 à vista Sanduicheira e chaleira elétrica, só R$ 39,90 a cada Garrafa térmica, Alês, garrafa térmica R$ 9,90 à vista Lavadora Vank, 4 quilos, R$ 27,90 à parcela Essas e muitas outras opções e ofertas pra você na Inova Móveis Eletro Três lojas em Chapecó, no centro Fica na Quintino Bocaiúva, na Fernando Machado, esquina com a 7 de setembro E também na Grande EFAP Lembrando que nós teremos hoje sorteio de prêmios da Inova Móveis Da Inova Móveis, porque a Inova tá fazendo a reinauguração da sua loja da Fernando Machado O pessoal deu uma recalchutada na loja e vai reinaugurar na quinta Então hoje tem prêmios da Inova, é só ficar ligado na programação E com a gente também o patrocínio da Maule Gás Você que está ouvindo a Oeste Capital, precisou de gás na sua casa, no seu estabelecimento comercial Ligue agora, 3328-4226 ou pelo WhatsApp 984-21-0296 A Maule Gás é aquela do Botijão Prata, revendedor autorizado nacional gás O mais tradicional gás do Brasil, aquele do Botijão Prata, com toda a segurança pra você e sua família Não preteia sua panela, é gás de qualidade pelo menor preço Ligue e peça na Maule Gás O pessoal tá fazendo entrega pela cidade toda 3328-4226-984-21-0296 Eu falei da Maule Gás, 8 e 45 Falaste bem E nós vamos ter uma promoção da Maule Gás a partir dessa semana aqui Você com todo o gás, aguarde minha gente, aguarde Vamos trazer aqui o Diego Antunes com informações direto das ruas de Chapecó Nós vamos ter que antecipar o intervalo comercial aqui por conta deste problema técnico que tivemos Então nós vamos já já fazer o intervalo Mas antes o Diego traz mais informações da nossa unidade móvel forte atacadista, Diego Vamos lá então, olha só, ontem à noite nós tivemos também uma outra ocorrência no bairro Palmital Onde um homem acabou chegando em casa embriagado E a mulher de 50 anos ligou pra polícia dizendo o seguinte Olha, meu marido de 48 anos, ele chegou em casa embriagado, me ameaçou de morte, me espancou E inclusive tá com uma faca E aí a polícia chegou no local, quando entrou na casa O cidadão tinha largado a faca em cima do sofá E tava puxando um ronco bem tranquilo na cama do casal Aí o policial chegou e disse o seguinte Boa noite, meu senhor O senhor esteja preso E aí acabaram levando ele pra central de plantão policial A mulher dele também foi encaminhada Caso vai ser passado pra DPCAMI, delegacia especializada a partir desta segunda-feira E esse é mais um caso de violência doméstica Mais um caso em que o cara passou o domingo inteiro bebendo E aí no final do dia achou que poderia descontar na esposa Que com medo precisou ligar pra polícia militar Muito bem, a informação do Diego da nossa unidade móvel Forte Atacadista Porque o Forte é completo pra sua Páscoa Tem promoções pra você começar a semana Hoje tem café pilão, 500 gramas, tradicional, extra forte 7,25 Achocolatado, tradicional ou extra forte, né? O café pilão Tem o achocolatado Nescau 2.0 Lata, leve 400 gramas Pague 350 gramas, 4,29 Cerveja Escolata, 350 ml Beba com moderação 1,98 Margarina cremosa, vigor 500 gramas, 2,99 E tem a forte do dia Queijo, mussarela, tirol Peça o quilo, 16,98 Forte Atacadista completo pra sua Páscoa Um abraço ao Carlinhos Depois do esporte nós vamos repercutir O Carlinhos Oliveira mandou pra gente Que no sábado de madrugada Queimou a casa dele no bairro Líder Na rua Bolívia Nós temos a informação inclusive no Clique RDC E o Carlinhos diz o seguinte Queimou tudo dentro de casa Não sobrou nada e nós estávamos viajando E o Carlinhos está pedindo ajuda Só que ele não identificou o tipo de ajuda Se precisa de auxílio, de imóveis Carlinhos, por favor Manda pra gente no 3361-3130 A sua demanda e as necessidades Como nós podemos ajudar o amigo Que nós vamos com certeza buscar auxiliá-lo aqui Tá bom? Manda no WhatsApp então 3361-3130 Voltamos já com o esporte Aqui no Som e Café News 14 para as 9 Recado pra você ligado na programação Do IPEL, Instituto de Orontologia Que traz pra Chapecó as técnicas mais modernas De implantes dentários do mercado E também todas as especialidades da odontologia Entre em contato Agende a sua avaliação 3361-9550 3361-9550 IPEL, Excelência em Odontologia Recado pra você aqui da Cronos Pensando e precisando de rastreamento veicular Pense Cronos Que oferece a você controle total do veículo Frotas e máquinas com monitoramento em tempo real Gestão de frotas, de coletas, entregas Controle de jornada e rotas Tudo com tecnologia de ponta E na palma da sua mão por meio de aplicativo Ligue no 3120-5348 3120-5348 Cronos, na General Osório 1304D Cronos é a empresa líder em Santa Catarina Oeste Capital Som e Café News A temperatura 24 graus Tempo estável Bom dia 13 para as 9 No mês da mulher Belenzer tem muita oferta pra elas Em produtos, serviços e pneus top Da marca Pirelli Pagando em até 12 vezes E detalhe, sem o cartão Isso mesmo, se quiserem clientes Belenzer Podem utilizar o crediário próprio da empresa A aprovação é rápida E claro, vale para os homens também Veja a loja mais próxima em Belenzer.com.br E rode bem Bem Belenzer Belenzer Pneus Avenida São Pedro 2490 E Chapecó Fone 3050 Chegou a Chapecó A Maule Gás Maule Gás é a do Botijão Prata Uma das maiores empresas de gás do sul do Brasil Maule Gás É de confiança Todo o botijão da Maule Gás é detalhadamente inspecionado Antes de entrar na sua casa Segurança para a sua família Maule Gás O gás da melhor qualidade com o menor preço Ligou, chegou 4933284226 WhatsApp 984210296 Em Chapecó Promoção na Maquidima Roçadeira Gasolina Estil FS 80 De 1199 Por apenas 899 Em 6 vezes sem juros São 300 reais de desconto Na roçadeira Estil de alta qualidade Confira também a promoção da Bosch A cada 200 reais em compras de produtos Bosch Da Maquidima Você ganha um cupom e concorre a uma oficina completa No valor de 10 mil reais em produtos Bosch Confira as condições em nosso site ou na loja Maquidima Avenida Fernando Machado Ao lado da Fiat Fone WhatsApp 33616000 A Inova Móveis E atenção Se você está insatisfeito com seu sorriso ou perdeu dentes durante a vida Nós temos a solução pra você O IPEL, Instituto de Odontologia Traz para Chapecó as mais modernas técnicas de facetas e lentes de contato de porcelana E implantes dentários É a sua chance de se livrar de uma vez por todas daquela dentadura ou pontimóvel Que te incomodam e voltar a ter os dentes fixos novamente Dentadura e pontimóvel nunca mais Venha realizar os seus implantes dentários na IPEL Ligue 33619550 e informe-se 33619550 IPEL, excelência em odontologia Sabe aquele espaço externo da sua residência que você gostaria de aproveitar melhor Mas a chuva ou sol não permitem? A Rebelato Persianas tem a solução São os todos retráteis em vários modelos e tamanhos Manuais ou motorizados Horizontais ou verticais Com várias cores e tecidos Produto de alta qualidade e longa durabilidade Vem até a loja ou solicite uma visita Rebelato Persianas Na rua Guaparé 281 E Centro Em frente ao cartório Telefone 3304-4600 Atenção para a dica que eu tenho pra você Junto ao Forte Atacadista Fica a farmácia completa do Forte Confira só essas ofertas Ômega 3 Mil Miligramas Pro Win Com cento e vinte cápsulas Vinte e oito e noventa Creme Facial Nivea Cem Gramas Vinte e seis e noventa e nove Dorflex Uno Enxaqueca Com dez comprimidos Nove e quarenta e nove É um medicamento Seu uso pode trazer riscos Procure o médico e o farmacêutico Leia a bola Não compre seu medicamento Antes de consultar a farmácia do Forte Passe por lá Avenida São Pedro Número mil novecentos e sessenta e oito Conheça a nossa linha de seminovos Revisados com qualidade e procedência Garantia de concessionária Opções de seminovos premium Para os gostos mais exigentes Taxas a partir de zero ponto sessenta e nove por cento ao mês Financiamento em até sessenta meses pra pagar Confie em quem entende do assunto Visite nosso site Demarco Veículos ponto com ponto BR Demarco Renault nos autos da Fernando Machado em Chapecó Telefone três três oito dois doze cinco sete No trânsito desse sentido a vida Gráfica Pantone Adesivos, banners, blocos, cartão de visitas Convites, cartazes, folders e fachadas Ingressos e tudo em material gráfico Fone três três dois dois quarenta e cinco oitenta e nove WhatsApp nove oito oito onze zero meia quatro um Site Grafica Pantone ponto com Grafica Pantone Imprimindo seus melhores momentos Piso Center Tudo que é tendência em construção Bem-estar e decoração você encontra aqui Quer mais praticidade, conforto e beleza para os seus ambientes? Então aproveite esta super promoção Piso laminado resistente a água Instalado por apenas setenta e quatro reais o metro quadrado É qualidade Piso Center Com preço que cabe no seu bolso Piso Center em Chapecó Na Getúlio Bem no centro Na semana do Consumidor da Leve tem ofertas todo dia Calça de moletom masculino feminina Trinta e nove e noventa Camiseta de malha manga longa dezenove e noventa Blusas femininas Lunender do Beo Blue Size Trinta e nove e noventa As novidades em botas, sapatos, coturnos, blusas, jaquetas, casacos, moletons Já estão na loja Com descontos em toda coleção outono e inverno Na semana do Consumidor da Leve tem oferta todo dia Atenção, oportunidade Diniz pra você Vista a promoção Três vezes mais Diniz Compre óculos de grau completos E ganhe óculos de sol mais armação reserva A Diniz tem uma grande variedade em armações e óculos de sol Três vezes mais Diniz Três vezes mais chances de criar um estilo totalmente único Compre óculos de grau completo e ganhe óculos de sol mais armação reserva Aproveite! Vista Diniz Elétrica, iluminação decorativa e automação é na Mini Preço Variedade nos produtos e atendimento diferenciado fazem da Mini Preço a sua melhor opção em iluminação Na Nereu Ramos, próximo ao mercado público de Chapecó Atendimento das sete e trinta às dezoito e trinta Siga nas redes sociais e acompanhe mais novidades A hora é agora! Seu apartamento está na terceira feira do Imóvel na Planta Condições únicas, descontos, bônus especiais, assessoria para financiamento São nove construtoras, dezoito empreendimentos Esperando você para fazer um grande negócio Até trinta e um de março na Boa Visão Imóveis Avenida Getúlio Vargas, ao lado da Orto com colchões Oeste Capital Atenção, você que quer mudar seu sorriso O SEOSP está selecionando pacientes para os cursos de pós-graduação Nas áreas de implante, ortodontia, odontologia, estética e tratamento de canal Os atendimentos serão feitos por profissionais habilitados E ainda supervisionados por professores com doutorado na área Tratamento com segurança e qualidade no SEOSP Ligue três três dois três setenta e oito quarenta e cinco Três três dois três setenta e oito quarenta e cinco SEOSP Sem sair de casa Sem se preocupar Comprar ficou mais fácil Agora é só clicar Royal Delivery O seu supermercado sem sair de casa Royal Delivery A praticidade do Royal Delivery agora na palma da sua mão Faça suas compras pelo nosso app e aproveite mais o seu tempo Royal Delivery Mais uma vantagem do Super Royal pra você Royal Delivery Em Chapecó, quando você paga o IPTU em dia O retorno chega na sua rua, no seu bairro, na cidade toda O seu imposto é investido em educação, mobilidade, saúde, merenda escolar, iluminação pública e obras de infraestrutura Por isso, pague o IPTU em cota única até 10 de março e ganhe 5% de desconto IPTU, a participação de cada um para o desenvolvimento de todos Prefeitura de Chapecó Som e Café News De volta na programação com o som e Café News na sua manhã de segunda-feira Agora, faltando 3 minutos para as 9 horas da manhã Nós temos aqui o patrocínio das Óticas Diniz Lembrando, 3 vezes mais Diniz Compre óculos de grau completo e ganhe óculos de sol Mais armação reserva, confira na Diniz Duas lojas em Chapecó, na Getúlio Vargas Próximo à Praça, ao lado do Antigo Barilã E também lá na IFAP, na Tílio Fontana Esquina com a Cunha Porã Óticas Diniz, o seu jeito de ser feliz Alô, doutor Marcos Aquele abraço a você e toda a equipe do CEOSP Lembrando, no CEOSP você tem os mais modernos Métodos de tratamentos odontológicos Implantes dentários, aparelhos ortodônticos Facetas de porcelana e muito mais Ligue 33237845 33237845 CEOSP Marcinhos 8 e 57 Ori Rodrigues, antes do esporte aqui Nós vamos apenas mandando um abraço Lembrando que nós tivemos que dar uma antecipada No nosso intervalo, porque tivemos uma quedinha no sinal Aqui no 93 e 3 Mas tudo devidamente restabelecido já Tudo ok Ok, ok Ori, nós estamos com muita gente nos acompanhando na manhã de hoje Pessoal que tá mandando os seus recados também Ó, foi perdido, pessoal Uma carteira com documentos em nome Do Ari Gilberto Aliás, Ari Alberto Gale Filho Sábado pela manhã ainda O pessoal perdeu aí no Royal do Presidente Médicos Então se alguém encontrou Encontrar uma carteira Ou mesmo os documentos em nome de Ari Alberto Gale Filho Perdeu Ari Alberto Gale Filho Perdeu sua carteira Se você encontrar Pode entrar em contato com a gente aqui É, o pessoal tá pedindo de ajuda aqui Pra troca de lâmpada No bairro Bela Vista Desde já agradeço Estamos repassando, viu Obrigado, Elisandra Pela sua companhia E Ori, estou reparando aqui Que esta é a primeira mensagem Que a Elisandra manda pra rádio Elisandra, muito obrigado Pela sua companhia No Som e Café News, viu, querida Já na chegada Receba aquele abraço Abraço pro meu amigo também O Rodrigo Restelo O Miúdo O pessoal que tá sempre com a gente Ele tá pedindo aqui Se a Prefeitura consegue dar uma atenção Pra Rua Caigang no Esplanada É a rua ao lado da sede Dos funcionários do Hospital Regional É de cascalho É corredor de ônibus Está complicado transitar É, já mandei Mas o pessoal não veio atender Nós estamos repassando, viu, Rodrigo Muito obrigado pela sua companhia, meu amigo É, deixa eu ver Deixa eu ver Quem mais mandou recado aqui pra gente No 3361 3130 Abraço, Daniel Scharf da Kazan Também tá com a gente aqui Os amigos que são nossos parceiros Sempre na programação da West Capital É, estou escutando a West Capital A mil ligado no meu trabalho O David aqui no Seguro Francescon É, o pessoal mandou uma demanda também Nós já estamos repassando pra Prefeitura Pois não, Ori Rodrigues? Rapidamente, eu mandei um abraço aquele dia Mas vou mandar novamente O amigo do Sete Alqueires O nosso amigo Lúcio Da Retífica Chapecoense Que beleza E também o Adenilso Do Jardim América Da CSP Automação Que beleza Aquele abraço A todo esse pessoal aí E grato pela parceria de sempre De sempre E o nosso amigo Suziano Venzon O Sete Alqueires Que é proprietário Da Retífica Orelha Estava de aniversário Na última semana Mas aí ninguém fala nada, né? Pra não pagar os quitutes Mentira O Sete Alqueires Paga Paga bastante A festa lá pra galera Mas ainda não nos colocaram no grupo Aliás, falando em grupo Já que nós vamos falar de esporte Nós estamos no grupo do futebol Da NDTV Record Diego Antunes Tu te prepare Que hoje nós estaremos assistindo Nós estaremos presentes Nós vamos filmar Inclusive o Ori já abriu um crédito Pra mim no Palácio dos Esportes Pra mim comprar um tênis novo Vamos dar uma aulinha lá Olha aí, Giovanni Tá garantindo isso Alô, Cristiano Melchard Alô, Jair Correia Toda a turma aí Só um agradecimento Aliás, fiquei sabendo Ingressos esgotados Esgotados Sold out Só antes da gente entrar aqui no esporte O Vilmar tá mandando Gostaria de agradecer Ao resgate social de Chapecó Ontem tinha uma pessoa caída Na rua Tomé de Souza No Belo Avista Com sinais de embriaguez Aquelas pessoas que Pessoa de rua, né? O Ori, sofrendo ali Foi ligado pro resgate Em dez minutos Eles atenderam o cidadão Que bom que tem essas pessoas Na nossa cidade Parabéns ao resgate social De Chapecó O Vilmar que mandou Muitas vezes a gente só Hã? Como, Ori? Vai apresentar o esporte Vai Inclusive, Ori Muitas vezes a gente critica, né? Mas esse trabalho é importantíssimo A gente tem que enaltecer também Nove da manhã em ponto É a hora das informações do esporte Agora, no Som e Café News É hora do esporte com a Equipe Mais Muito bem Felicidade no semblante dos integrantes da Equipe Mais Na manhã de hoje Giovanni Martinello, bom dia Bom dia, Marcinho Pontualidade britânica Em nove da manhã Em ponto No ar o esporte Aqui no Som e Café News Pra Jaguar Land Rover Top Car Vem aí a nova loja oficial Com padrão mundial das marcas Jaguar e Land Rover Getúlio Vargas Pertinho do Shopping Pátio Chapecó Você vai se surpreender Aguarde E no mês de aniversário A rede Bauer Postos Traz muitas novidades Fique atento Aqui com a Equipe Mais E nas redes sociais Da Bauer Postos Bauer Postos Um ano com você Estamos iniciando uma nova semana, né Marcinho? Então Vamos iniciar um novo sorteio Cinquenta reais em combustíveis Na próxima sexta-feira Presentão Da Bauer Postos E você já pode mandar aí Através do Três três meia um Trinta e um trinta Aquela mensagem bacana Quero combustível da Bauer E você vai estar concorrendo Aos cinquenta reais em combustíveis O sorteio vai ser na sexta-feira Aqui no Bloco de Esportes Dentro do Som e Café News Matheus Montemezo Bom dia, Matheusinho Há muito tempo eu não via você Com esse sorriso largo Bonito no rosto Primeira vitória da Chapecoense No Campeonato Catarinense De dois mil e vinte, hein Matheus? Demorou oito rodadas Para a Chapecoense Vencer o primeiro jogo No Catarinense Já tirou a Chape Da zona de playoff De rebaixamento Vitória com gols importantes De garotos da base Foguinho e Guedes Deixaram suas marcas ontem E a gente vai discutir bastante Sobre esse jogo As escolhas do técnico Humberto Louser E de certa forma O jogo de Tubarão Vai ser uma guerra Porque a Chapecoense Depende só de si O Tubarão também E a Chapecoense Vai pra lá Com uma vitória Consegue de repente Ficar na sexta colocação Da tabela da primeira fase Nove e dois Como é bom vencer, né Fernando Matos? Há um bom tempo A gente não sentia Esse gostinho, né? A gente... Bom dia, Giovanni Bom dia a todos aqui Os ouvintes da Rádio West Capital A todos os amigos da bancada A gente acabou sentindo um pouquinho, né? Dessa sensação na Copa do Brasil Mas ainda não pelo Campeonato Catarinense Uma vitória convincente De um Joinville Que olha, meu amigo É a cara É o retrato Do Campeonato Catarinense Nós vimos o Criciúma jogar dessa forma aqui Vimos outras equipes jogarem dessa forma aqui Enfim, a Chapecoense fez a sua parte E agora é o foco na decisão Do próximo domingo Quatro da tarde Com transmissão da equipe mais Diretamente do sul do estado Nove e três A Top Car tem o melhor canal de conteúdo automotivo De luxo do Brasil Acesse no YouTube Digitando TV Top Car E veja os melhores vídeos da Jaguara E da Land Rover Rangel Agnolin Informações do vôlei Aqui no nosso Som e Café News O vôlei feminino de Chapecó O Rangel está chegando com as informações Vôlei de Chapecó que acabou rebaixado, né Rangel? Alô, Giovanni Martinello Muito bom dia pra você E pra todo o pessoal que acompanha o esporte no Som e Café News Neste final de semana A Chape vôlei perdeu fora de casa pela Superliga B A partida foi em São José dos Pinhais Contra o time da casa no estado do Paraná E o time de Chapecó perdeu pelo placar de três sets a um Primeiro sete, 25 a 23 para as paranaenses Segundo, também 25 a 23 Já no terceiro, Chape reagiu 25 a 12 para as garotas do vôlei da Chapecoense Porém, no último sete, 25 a 20 para o time de São José dos Pinhais Com isso, a Chape vôlei ficou na sétima colocação na tabela de classificação E infelizmente volta para a Série C da Liga de Vôlei Mas mesmo assim, com o rebaixamento, vai disputar o mata-mata E o próximo adversário da Chape vôlei vai ser o Itajaí Vôlei Partida que vai ser no decorrer da próxima semana 9 e 4, uma pena né Fernando Matos Mas assim, a gente sabe né, do nível do vôlei brasileiro A Superliga é um campeonato de primeiríssima linha no vôlei mundial A Superliga B, ela tem um nível muito bom também E para você estar brigando né, de igual para igual com essas equipes Você precisa de grandes investimentos E a gente sabe que infelizmente a Chape vôlei não tem esse investimento né, à altura É, mas acho que é importante valorizar o trabalho Com certeza Vou citar aqui o nome do Fernando Piccoli né Que faz um trabalho e principalmente a sua diretoria Um trabalho organizado e um trabalho que dentro do estado Conquista bons resultados né, inclusive vários títulos aí estaduais E de jogos abertos nos últimos anos Mas infelizmente quando você se depara com uma competição nacional Onde equipes tem maior poder de investimento Você acaba sucumbindo Os resultados não vieram, mas tem que seguir Tem que seguir nessa linha Existem patrocinadores, apoiadores aí É importante que Chapecó mantenha acesa Essa chama do vôleibol Uma modalidade tão tradicional em nossa cidade Que inclusive né, principalmente o masculino né Giovanni Inclusive é vencedor de competições continentais Nove e seis Quer ganhar cinquenta reais em combustíveis da Bauer Postos? Então mande uma mensagem para o 3361-3130 É o nosso WhatsApp aqui Coloque na mensagem o seguinte Eu quero ganhar combustível da Bauer E você vai estar concorrendo a cinquenta reais em combustíveis Faça isso ao longo de toda a semana no nosso espaço do esporte E o sorteio vai ser na próxima sexta-feira Nove e seis Vamos falar um pouquinho dos campeonatos estaduais Tivemos no fim de semana Campeonato Gaúcho O Matheusinho contrasta a alegria né Da vitória da Chapecoense Com a tristeza do momento que o Canarinho vive no campeonato gaúcho né Depois de uma primeira fase espetacular Ipiranga tomou cinco do Aimoré em casa Mão cheia Mão cheia Em casa Em casa Cinco a um o Aimoré venceu o Ipiranga Depenaram o Canarinho Eu acompanho o time desde dois mil e seis E nunca tinha visto o Ipiranga tomar cinco em casa Do Aimoré que é um grande rival inclusive Eu já vi a Chapecoense levar seis em casa Ó Tivemos o Juventude do Marquinhos Santos Perdendo em casa pro São José Que foi o time que nos eliminou Na Copa do Brasil Maldito Maldito São José É E o Grêmio ganhando do Pelotas Em Pelotas pelo placar de um a zero Outros resultados do fim de semana Novo Hamburgo dois esportivo um Inter dois Brasil de Pelotas zero E hoje a gente vai ter no encerramento da rodada São Luís e Caxias em Ijuí Sete e meia da noite O Inter lidera o grupo A com quatro pontos E o Grêmio lidera o grupo B com seis pontos ganhos Quero mandar um abraço aqui pro goleiro Alex aqui Eu sempre nos escuto a todas as manhãs Está entusiasmado E com o tom provocativo alto Porque nessa semana Quinta-feira Vinte e uma horas Tem Grenal pela Libertadores da Mery É verdade Nove e oito e falando nisso Em trinta segundos o Cesar Fabres volta Com os destaques de Grêmio e Internacional Aqui no Som e Café News Jaguar Top Car Aqui você descobre o luxo e design incomparáveis Celebre o presente E viva o sonho de pilotar as mais sofisticadas e versáteis máquinas do mundo Visite uma de nossas concessionárias Jaguar Top Car em Chapecó, Florianópolis, Blumenau e Balneário Camboriú E conheça nossos modelos Top Car Welcome to the top Minha escolha faz a diferença no trânsito Nove e oito, começamos destacando o Grêmio É isso Cesar Fabres, bom dia pra você Fala Giovanni, bom dia pra você Nossa imensa audiência, agora tudo é Grenal para o Grêmio 100% de aproveitamento no segundo turno do Campeonato Estadual Ganhou fora de casa com gol de Pepe Aliás, jogador que vem pedindo passagem Ele que não é titular O time ontem foi totalmente reserva Uma boa atuação do Pepe E não teve uma boa atuação do Thiago Neves Com isso, o Grêmio deve jogar o clássico da próxima quinta-feira com três volantes O que vinha acontecendo aí nos jogos importantes Caso, por exemplo, na estreia da Libertadores fora de casa Muito bem, destaques do Grêmio com Cesar Fabres direto de Porto Alegre Vamos já direto aos destaques do Internacional também Vamos pro outro lado, Fabres No lado do Internacional também O foco agora é no clássico Grenal da próxima quinta-feira Vitória em casa com grande atuação de Patrick Ele que saiu do time titular por conta de uma lesão no músculo do abdome Agora recuperado, voltou e fez dois gols E garantiu três pontos no segundo turno para o Colorado Em relação ao time que vai enfrentar o Grêmio, mistério Até porque o técnico Eduardo Cudeia ontem também preservou bastante os atletas Tirando, claro, o D'Alessandro, o próprio Patrick e o Marcelo Lomba Então são os três aí considerados titulares Que atuaram ontem na partida contra o Brasil de Pelotas Na vitória por 1x0 O Inter agora tem quatro pontos no Grupo A Um dos líderes na competição Visando aí a final do segundo turno 9x10, quem é que chega melhor pro Grenal da quinta? A gente sabe que ali as coisas se equivalem, né? Mas nós temos um time que chega em um momento melhor pro jogo da quinta-feira ou não, Fernando? Olha, o Grêmio acabou conquistando aquela vitória no Grenal, né? Pelo estadual, penso que é uma partida que você não tem como definir quem é favorito Até porque na Casa Mata ali tem pelo lado do Grêmio o Renato E tem o Cudê pelo lado da equipe do Internacional Um jogo acirrado E o clima de Libertadores, né? Você tem um jogador experiente como é o caso do D'Alessandro Que entende muito de Libertadores Mas por outro lado, jogadores experientes como é o caso do Diego Souza Como é o caso do Thiago Neves O caso do Maicon, da equipe do Grêmio Enfim, será um jogo que olha há muito tempo Se espera Se houve expectativa do ano passado Inclusive numa fase eliminatória, né? É, numa final de Copa do Brasil, né? Se esperou o ano passado também, né? É, numa fase eliminatória também E isso acabou não acontecendo Mas agora todos teremos a oportunidade de vermos dois Grenais Na fase classificatória da Libertadores na América, Internacional e Grêmio 9 e 11 Falamos do Campeonato Gaúcho O Carioca teve no fim de semana O Flamengo ganhando com facilidade do Botafogo 3 a 0 pelo Grupo A Pelo Grupo B, Volta Redonda e Vasco 0 a 0 A Belta balançando E o Fluminense com facilidade aplicou 4 a 0 no Resende O Flamengo é líder do Grupo A com 6 pontos O Fluminense é o líder do Grupo B Também com 6 pontos Principais destaques do Campeonato Paulista O Botafogo de Ribeirão Preto venceu o São Paulo 1 a 0 Novo Horizontino e Corinthians 1 a 1 O Corinthians segue tropeçando no Paulistão O Santos ganhou do Mirassol pelo placar de 3 a 1 Palmeiras 1 Ferroviária de Araraquara também 1 Campeonato Paranaense O Cascavel Clube Recreativo Foi goleado dentro de casa pelo Cianorte Por 4 a 1 Sabe quem marcou o gol do Cascavel Clube Recreativo? Rony, futuro atacante da Chapecoense Vai estar chegando aí quando, Matheusinho? Hoje à tarde chega em Chapeco ao Rony Então se despediu bem, né? O time tomou goleada, mas ele fez o dele, né? Ele fez 5 gols em 10 jogos no Paranaense pelo Cascavel E num time meu amigo que eu vou te contar, hein? É o último time do Cascavel 1, Rio Branco 0 Paraná 2, União de Francisco Beltrão 0 O Cascavel, o Futebol Clube Cascavel Que é o outro time de Cascavel Ganhou do Londrina 3 a 1 PSTC, que tem nome de partido político, né? Meu caro Ori Rodrigues 0, Coritiba 1 Operário 1, Toledo 1 Os resultados da rodada do Paranaense O Atlético 22 pontos Coritiba 21 pontos Os dois primeiros colocados na tabela de classificação 9h13 em 30 segundos A gente volta pra falar bastante da Chapecoense Land Rover Top Car Aqui você descobre o luxo e design incomparáveis Celebre o presente e vive o sonho de pilotar as mais sofisticadas e versáteis máquinas do mundo Visite uma de nossas concessionárias Land Rover Top Car em Chapecó, Florianópolis Blumenau e Balneário Camboriú E conheça nossos modelos Top Car Welcome to the Top Minha escolha faz a diferença no trânsito 9h13 Bora lá, Matheusinho Falar da Chapecoense Vamos começar pelos números do jogo Números da partida Um resumo geral da partida de ontem Nós tivemos, inclusive, o maior público do ano em Chapecó Com 4.888 torcedores Renda de R$ 71.345 Bateu o jogo Chapecoense-Havaí Na estreia do Catarinense com 4.234 pessoas Chapecoense 0, Havaí 0 Bom, nós tivemos duas trocas no primeiro tempo por lesões O Renato pelo Roberto e o Ezequiel pelo Foguinho Aos 30 minutos do primeiro tempo Duas trocas por incômodos Primeiro, muscular, né? Do Renato E o Ezequiel por conta de uma pancada no joelho Os gols saíram todos no segundo tempo Aos 3 minutos com o Foguinho Depois, aos 20 minutos com o Derlan de cabeça Com assistência do Vini Locatelli no escanteio E aos 47 minutos o Guedes fechou a conta De fora da área O Joinville teve um jogador expulso No decorrer do segundo tempo E a troca final do jogo foi aos 33 minutos do segundo tempo Saiu o Vini Locatelli Bastante cansado do jogo E entrou o Ronei Um jogador da base por outro jogador da base Resumo geral do que foi Chapecoense 3 Joinville 0 Com a grande curiosidade O gol do Foguinho Quem não teve a chance de ver ainda Redes sociais da Equipe Mais já tem o gol do Foguinho Que o Ivan dá uma vacilada no lance Um complemento aqui Dos números da partida Tivemos 7 escanteios para Chapecoense 3 Para o Joinville Tivemos 24 faltas cometidas Pelo Joinville Pela Chapecoense 10 pelo Joinville Finalizações né 13 finalizações Para Chapecoense 5 para o Joinville Portanto alguns números da partida aqui A respeito desse confronto Chapecoense 3 Joinville 0 Eu estou sendo maldoso Fernando Se eu disser que O técnico da Chapecoense Foi ajudado pelas lesões do primeiro tempo Olha Eu penso que foi uma circunstância do jogo Até porque Se houvesse alguma troca Né Matheus Seria no intervalo Mas que O torcedor Demonstrou Extrema impaciência Né Com a falta de Qualidade da equipe De construção das jogadas ofensivas O torcedor demonstrou isso Desde os 10 primeiros minutos Vou ser bem direto contigo aqui É o fim da linha do Renato Na Chapecoense Na minha avaliação sim Deu para a bola né Não dá para ficar insistindo por isso mais né Na minha avaliação sim Eu acho que até ele mesmo Como profissional Tem que buscar novos ares E eu penso que a diretoria também Deve tomar providência Departamento de Futebol Nas próximas horas Com relação a isso É muito Pouca produtividade Para um jogador Que chegou a Chapecó Com status de solução Internamente se tem uma insatisfação Além do futebol do Renato Que ele se lesiona muito E não são lesões Às vezes longas Também sofreu com isso No ano passado Mas qualquer situação Ele está no departamento médico Sai do jogo Sai do treino Então existe essa insatisfação Há bastante tempo com o Renato É um conjunto de fatores Que possivelmente vai levar o Renato A não jogar mais Para a Chapecoense Tem contrato até dezembro desse ano Muito bem Aliás falando nisso né Renato antes saiu machucado de novo Isso Saiu machucado Já que você tocou nesse assunto né Bom Mas não foi o único né Nós tivemos um outro problema aí Que foi o Ezequiel Que estava estreando ontem Pela Chapecoense Que também deixou o campo machucado né Matheus Sobre o Renato Desconforto na parte posterior Do joelho direito Ele que vai ficar fora do próximo jogo Pelo terceiro cartão amarelo Então o Renato não enfrenta o Tubarão E deve ficar um período No departamento médico Tratando essa lesão do jogo de ontem E o Ezequiel Rapaz deu um susto na gente Saiu de campo de ambulância Do estádio Ele que não jogava Desde 18 de agosto Então estava praticamente Sete meses sem atuar E ele sofreu um trauma No joelho direito A informação é boa Apesar de ser um trauma É uma pancada Ele vai ficar pouco tempo No departamento médico Dúvida pro jogo Do final de semana Mas não é ligamentar Não tem nada De mais preocupante Tratamento totalmente conservador E o Ezequiel Deve estar em campo Nos próximos dias Já trabalhando com bola Quando o jogador Se lesiona De joelho Independente Se for ligamento Ou não Dificilmente o jogador Sai do estádio De ambulância Enfim Quando o Matheus Visualizou Que o Ezequiel Estava chorando Enfim A gente até pensou Que pudesse ser De repente Até algum trauma Até alguma fratura Porque ele acabou Dividindo duas bolas Em sequência Enfim Não tirou o pé E mostrou Muita vontade No tempo Enquanto esteve em campo Então houve essa preocupação Mas a notícia Até certo ponto É boa Porque é uma situação Que acabou tirando ele Praticamente a temporada Como foi o caso Do Moisés Ribeiro Por exemplo Verdade 9 e 18 Vem aí a nova loja oficial Da Jaguar Land Rover Top Car É uma loja com padrão mundial Das marcas Jaguar e Land Rover Inaugura agora Nos próximos dias Em Chapecó Você vai se surpreender Aguarde Getúlio Vargas Pertinho do Shopping Pátio Chapecó Quer faturar 50 reais Em combustíveis? Então meu amigo Mande a sua mensagem Para o nosso WhatsApp 3361-3130 A Bauer Postos Está comemorando Um ano com você E na sexta-feira Tem sorteio De 50 reais Em combustíveis É só mandar a mensagem Aqui 3361-3130 Eu quero ganhar O combustível da Bauer Você coloca isso Na mensagem E vai estar Concorrendo A 50 reais Em combustíveis Na próxima sexta-feira Matheus Ontem nós tivemos O primeiro jogo Do Guedes Como profissional E ele já estreou Fazendo gol Assim como foguinho Assim como foguinho Que é do Rio Grande do Sul Passou pela base Do Inter E está na Chapecoense Há cinco temporadas Ele conhece muito bem A Chape Tanto que a gente Assistiu muitos jogos Dele especialmente No ano passado No time Sub-20 Chama muita atenção É jogador de força física Tem muita qualidade No passe Conversou com a gente Depois do jogo Primeiro sobre o gol Que ele marcou Primeiro como profissional E também O sonho dele Em estar vestindo A camisa da Chapecoense Dentro da Arena Então fiquei muito feliz Por ter estreado Fazia tempo Que eu vinha esperando A oportunidade O pessoal me passou Muito confiança O professor me passou Muito confiança Também Então fiquei muito tranquilo Dentro de campo As pouquinhas Você vai ganhando Confiança dentro do jogo E mais feliz ainda Pela vitória A gente precisava Dessa vitória Não tinha outro resultado Além disso E tem mais uma final Lá em Tubarão Foi o que eu comentei Galera Nem nos meus melhores sonhos Eu imaginava estrear Fazendo gol Aqui na Arena Claro que quando tu sonha Tu imagina ganhar Vencer aqui Mas não fazendo gol Graças a Deus Foi iluminado com o gol E fico muito feliz com isso Tá aí portanto O Guedes 20 aninhos Primeiro jogo Como profissional Já marcou Deixou sua marca Um golaço de fora da área Agora dos volantes da base Que atuaram Agora o Guedes Demonstra características Diferentes do Tardes Mas eu sinto O volante mais à vontade Mais preparado De todos ali O Ronei Entrou com muita disposição Nas duas partidas Que atuou como titular Também demonstrou Esse desempenho Penso que é um reforço Que chega no momento Certo e oportuno Com certeza Outro garoto da base Que vem para contribuir O Ronei que já passou Pela experiência da Série A Já está um bom tempo Treinando como profissional O Guedes tem muito evoluído Tem muita coisa boa Pela frente ainda Mas o Ronei talvez seja O cara mais preparado Mas que o Guedes Demonstra algumas características De ser o mais completo Dos três Isso ficou evidente ontem Muito nervoso no início Normal né Como a gente falava Muito nervoso no início Mas depois acabou se soltando E meu amigo Terminar Imagina Se com cãibras Ele fez um golaço daquele Imagina Tranquilinho Nove e vinte e um Fala Mateuzinho Qual foi a avaliação Do Humberto Loser Sobre a vitória A primeira no campeonato catarinense O Loser sempre tranquilo Nas coletivas Não foi assim tanto No último jogo em Florianópolis Que ele estava muito nervoso Com o time Mas ontem estava tranquilo Com razão né É com razão E ele falou um pouco Sobre a evolução do time Em relação aos últimos jogos Ele não gostou nada Do primeiro tempo da equipe Deixou claro Na primeira resposta dele O time evoluiu No segundo tempo E o Loser fala Sobre a evolução da equipe Agora Olha e continua Ainda pedindo tempo Como eu falei pra vocês No revés nosso Da eliminação Quando São José Que ali nós fizemos Uma partida muito abaixo Pode ser um pouco Em virtude da gramada Quanto Figueirense Não fizemos uma partida brilhante Mas tivesse que ser um vencedor Teria que ser a Chapecoense Então nós estamos Nesse processo de construção Quando a gente vence Não é mil maravilhas Já detentei hoje Eu conversei com os atletas Ali também A gente sabe aquilo Que a gente precisa evoluir Pra continuar nosso crescimento Como equipe Como elenco E também quando Quando perde Ou empata Que até agora Lógico que teve a eliminação Com sabor de derrota Não é até arrasar Tem que sempre também ver O que Alcozenou essa derrota Ou o revés Pra que a gente possa Ter proveito também Dessa situação Pra que possa haver Esse crescimento Então aqui é sempre Pé no chão Nós temos muito ainda Pra evoluir Muito pra conquistar Os atletas São sabedores disso É uma vitória importante Temos que Que comemorar Mas até O dia de amanhã A partir de amanhã Projetar o jogo De Tubarão Mais uma grande decisão Um jogo direto Pra que sim A gente possa ir lá Continuar esse processo De evolução Fazer um grande jogo Conseguir uma vitória Pra que a gente possa Assim de fato Entrar dentro da competição Humberto Louser Pés no chão Técnico da Chape Com todo respeito Ao Louser Eu sei que ele faz O trabalho pensando No melhor Até porque a corda Ela sempre arrebenta Do lado do técnico Quando os resultados Não vêm Mas ele não foi feliz Na escalação da Chapecões Pra começar a partida De ontem Contra o Joinville Matheus Ribeiro Que não consegue Se firmar Na lateral direita Que é a posição De origem dele Ser improvisado Na lateral esquerda Não Não deu certo E outra coisa Nesse time aí O Foguinho tem que ser titular Tem que ser titular E você também tinha O Fabiano falava Antes da transmissão Que ele poderia ter optado Apesar do Foguinho Jogar mais centralizado Também pode jogar Pela beirada de campo Seria a primeira opção No lugar do Renato Caso Não se quisesse Utilizar o Roberto Tendo em vista Que o Roberto Estava se recuperando Num processo de lesão E estava sem ritmo De jogo Então acabou Pecando nesse sentido O treinador Às vezes Para preservar elenco Acaba tomando Algumas medidas Que são mais conservadoras Mas nesse caso Poderia ter custado caro Até porque A penalidade A favor do Jack Existente Um pênalti Que existiu Quando o jogo Ainda estava 0 a 0 Poderia mudar os rumos Da partida Um pênalti Um pênalti não marcado Ele teve Como é que a gente chama Critério Aí é critério Sim Ele viu dois toques Talvez não tenha visto Mas o lance foi bem na frente Do assistente Foi na frente do assistente O da Chapecoense Principalmente Depois de ter perdido Um homem Um homem do setor Do meio campo Bom nós já falamos Dessa informação Mas não custa resgatar Rony Carlos Chega hoje O atacante do Cascavel Clube Recreativo É o que tem Para o momento Para enfrentar o Tubarão O cara que vai chegar Hoje Segunda-feira Vai passar por exames Médicos e físicos Tá jogando Vai passar nos exames Médicos Quem sabe quarta-feira Ele já esteja treinando Com o profissional Com bola Com o grupo Já com seus companheiros Cinco gols Em dez jogos Chama muita atenção Um cara de muita força física E é algo que a Chapecoense Não tem tanto hoje no grupo Tem o Ailon Renato O Arimoura É uma característica diferente Que chega para o Humberto Lozer Uma aposta Ele rescindiu seu contrato Com o Cascavel Que vai ficar com uma parte Dos direitos dele A Chapecoense Vai assinar ainda Definitivo agora Com o Rony Carlos Chegar hoje Estaremos de olho nesse atleta Muito bem O André Martins Já está trabalhando, Matheus? Está trabalhando Temos uma imagem dele Ainda para mostrar no Facebook Ele estava E está também No Instagram da Equipe Mais Essa foto Ontem nos bastidores Acompanhando Essa vitória da Chapecoense Por 3x0 Feliz da vida, né? O cara é muito Gente boa Me fala muito bem dele Fora também das quatro linhas Estranhou com o Vitória Estranhou com o Vitória Sorris no rosto E ainda tem uma questão O seguinte É um cara que conhece Muito o mercado E certamente vai trazer Novos nomes Para o departamento de futebol Vai colocar novos nomes Na mesa Para o Mano E também para o Neto Acho que é nessa linha Que eu quero concluir o raciocínio Deve ter chegado Existia um mapeamento De atletas E possíveis jogadores Que poderiam estar reforçando A Chapecoense Nas próximas semanas Ele deve ter parado tudo Avaliado ali Juntamente com o Felipe Que foi quem Permaneceu do setor de análise Mais com o seu staff Que possivelmente tem por trás Ou conhecimento Enfim Pode ter certeza Que outros nomes Que de repente Não estariam sendo avaliados Pela Chapecoense Poderão estar com o nome Na pauta E aí vai Da capacidade Da competência dele Para conseguir Com os recursos Que a Chapecoense Tem trazer reforços Visando principalmente A Série B Do Campeonato Brasileiro Até porque A Chapecoense Tem poucos Poucas vagas ainda Para de inscrições Relacionadas ao Campeonato Catarinense Ele passou pelo Havaí Figueirense Ponte Preta Lili da França Atlético Paranaense Sempre como observador Como olheiro A gente se fala Na linguagem popular Então ele deve ter Um conhecimento diferente De repente em nomes Que tem os dois Hoje do Departamento de Futebol E o próprio Felipe E com muito mais experiência Mais experiência Mais experiência Com certeza Experiência internacional Levou nomes aqui do Brasil Para a França Caso do Luiz Araújo Que foi destaque no São Paulo É isso aí Eu acho que a Chapecoense Começa uma semana de decisão Nós já começamos também A preparar o nosso foco Em nossos programas esportivos Estaremos em Tubarão Matheus Montemez Rangel Ignolin Estaremos juntos Em mais um importante momento Na história da Chapecoense É uma situação desconfortável É uma briga Na última vaga ali Na última penúltima Uma vaga O Matheus projetava De repente até Um sexto lugar Ainda possível Devido a uma combinação De resultados Mas é a Chapecoense É a continuidade É um calendário Mais competitivo E aí meu amigo Se conseguirmos essa vaga Se na segunda-feira que vem Estivermos aqui falando A respeito da classificação Para o mata-mata E que seja Brusque, Havaí Marcílio Dias Seja quem for O importante é que a Chapecoense Esteja viva E seja competitiva É uma competição Que sempre apresentou Grandes números Bom desempenho Rapidamente aqui Com o Marcinho Vamos passar pela rodada Do campeonato catarinense Marcinho Até porque a Chapecoense Ela não depende Só das próprias forças Quer dizer Ela depende das próprias forças Se ela empatar o jogo Com o Tubarão Aí ela passa a depender De outros resultados Então assim Para não depender de ninguém Ela tem que ganhar o jogo dela Contra o Tubarão Ela tem que ganhar Esse confronto direto Que também é um jogo De vida ou morte Para o Tubarão Né Marcinho Vamos passar os resultados De ontem primeiro E se a Chape Por acaso empatar Com o Tubarão E o Concordia Vencer Chape e Tubarão Ficam ali os dois Nas últimas colocações Abraçados Ontem nós tivemos Um a um O jogo entre Brusque E Concordia O Havaí venceu 2 a 1 A equipe do Juventus Marcílio Dias e Tubarão Empataram em 0 a 0 Os dois empates Dois resultados positivos Para a Chape Tanto Tubarão Quanto Concordia O 3 a 0 da Chape Foi o maior placar Da rodada E o 0 a 0 Também entre Criciúma e Figueirense O destaque é a Chape O time que menos marcava gols Foi o time que mais fez gols Nesta rodada do campeonato Então Como você disse Giovanni Um ponto a mais A Chapecoense Sete Concordia e Tubarão Seis pontos nesse momento No pior cenário A Chape volta Para a zona da degola E aí faz o mata-mata Pela permanência Na Série A Do campeonato catarinense E no melhor cenário A Chapecoense ainda pode terminar Ganhando do Tubarão E com uma combinação De resultados Na sexta posição Na tabela de classificação Veja só Vamos para a última rodada Aí Marcinho Vamos lá então Figueirense Todos os jogos No domingo Também assim como foi ontem Figueirense e Brusque Jogaço No Orlando Scarpelli Joinville e Criciúma Na arena em Joinville Tubarão e Chapecoense No domingo Os Gonzalez Lá em Tubarão O Juventus recebe O Marcílio Dias No João Marcato E o Concórdia Recebe aqui no domingo Os Machado de Lima em Concórdia A equipe do Havaí Muito bem Nove e trinta Quem é que está voltando Do departamento médico Tem alguém voltando? Já tem dúvida Para o jogo diante do Tubarão Na zaga Será que Iago permanece? Ou o Cadu pode atuar? O Cadu deve retornar De um edema muscular O Joelson já estava à disposição Mas o Cadu Era o titular da posição Sobre o Anselmo Ramon Ele não começou a transição ainda A gente vai ver Durante essa semana Se ele vai ter condição De enfrentar o Tubarão Está bastante tempo parado Não começou a transição Tem a parte tática ainda Da semana Talvez a Chapecoense Acelere esse processo Mas ele é dúvida Para o jogo Poderia ficar É claro Acelerando o processo Poderia ser uma opção No banco de reservas Quero mandar um grande abraço Aqui Giovanni O nosso querido Paulinho Magro Júnior Que está com a gente Em São José do Rio Preto Grande Paulo Magro Júnior Sempre ligado Sempre ligado Com a gente Paulinho Bom trabalho para você aí Ramírez Conte Eduardo O nosso querido Eduardo Da Top Line O Ademir Segurança do Quinto Armazém Também trabalha muito tempo Nos bastidores da Chapecoense E o Luiz Fernando Tomazelli Todo mundo participou com a gente Ontem ao longo da transmissão Não dá tempo de conversar com todos Mandar abraços Mas os nossos abraços Estão sendo repassados agora para vocês Programação para hoje Treino A tarde Quatro horas no CT A gente deve ter um treino Um pouco mais pesado hoje Para aqueles jogadores Que não atuaram no jogo de ontem Muito bem Então é isso Boa semana a todos Fernando Matheus Boa semana de trabalho Para a gente aqui E agora é ficar em cima Acompanhar Trazer todos os detalhes Da preparação da Chapecoense Para a decisão de domingo Em Tubarão Ficamos por aqui Marcinho Oro e Diane Para Jaguar Land Rover Top Car Vem aí a nova loja oficial Com padrão mundial Das marcas Jaguar e Land Rover Getúlio Vargas Pertinho do Shopping Pátio Chapecó Você vai se surpreender Aguarde E Bauer Postos Um ano com você Em março A Bauer Postos Completa um ano Dois endereços Em Chapecó No centro E no São Cristóvão E outros dois Em Chaxim No Arilunardi E no alto da avenida Cinco da tarde Tem golaço ao vivo Com toda a equipe mais Exatamente Giovanni Um grande abraço Para vocês aí Da equipe mais Voltamos todo Mundo às cinco da tarde Daqui a pouco a gente retorna Com mais informações Aqui no Som e Café News Recado para você Ouvindo a programação Aqui do Som e Café News Nessa manhã de segunda-feira Dos nossos amigos Da Pointer Exatamente Você que está ouvindo A rádio aqui Nessa manhã É Engate Reboque Que que não for o veículo Tem persianas Tem persianas cortinas Confira Confira na Diniz Duas lojas em Chapecó Getúlio Vargas Ao lado do Antigo Barilã Próximo à Praça E também na IFAP Natílio Fontana Esquina com a Cunhaporã Ótica Diniz O seu jeito de ser feliz E ainda o Seospi Que tem implantes dentários De orontologia estética Atendimento com segurança E qualidade Feito por profissionais qualificados Ligue 33237845 Seospi 33237845 Agora faltando 26 para as 10 É a hora do Rádio Dicas Sempre em 3 edições diárias Mais informações do 33613130 Em horário comercial Frigomac seleciona para contratação Mecânico industrial com experiência Auxiliar de mecânico Fresador Projetista mecânico industrial com experiência Engenheiro mecânico com experiência Metal mecânica Interessados devem enviar currículo no e-mail Financeiro arroba frigomac.com.br Ou entrar em contato pelo fone 3324-5591 3324-5591 Rádio Dicas Logo mais 20 para as duas Dentro da programação do Se Joga Rádio Dicas Som e Café News Temperatura em Chapecó 26 graus Agora 25 para as 10 Bom dia As emissoras de rádio e TV De Santa Catarina Reforçam e defendem A reforma da Previdência Estadual E nos Municípios O prazo final é 31 de julho Em cumprimento à legislação E as alterações aprovadas no ano passado Sem recursos Estados e municípios Não terão como pagar inativos Nem investir em saúde Educação e segurança É hora de Santa Catarina Estar ao lado deste novo Brasil A reforma da Previdência é urgente Esta é uma bandeira da Acaerte Vem viver bem Na firme Negócios Imobiliários Tem um lugar feito sob medida para você Seja alugar, comprar, investir Ou administrar condomínios Conte com a firme Confiança e credibilidade para a sua vida Acesse firmesa.com.br E escolha o seu novo lar Firme Hoje e sempre a sua imobiliária em Chapecó Na Rua Rio de Janeiro, 109 Fone 2049-2000 Em Chapecó Em Chapecó, quando você paga o IPTU em dia O retorno chega na sua rua, no seu bairro, na cidade toda O seu imposto é investido em educação, mobilidade, saúde, merenda escolar, iluminação pública e obras de infraestrutura Por isso, pague o IPTU em cota única até 10 de março E ganhe 5% de desconto IPTU, a participação de cada um para o desenvolvimento de todos Prefeitura de Chapecó No serviço Chevrolet é assim As melhores condições para deixar seu Chevrolet sempre em dia Troca de correia tentada e tensionador Por 6x de R$ 49,90 Pneu Bridgestone ou Continental Aro 14 Por 6x de R$ 55 E na compra de 4 pneus Você ganha alinhamento e balanceamento grátis Confira as condições e aproveite Agende, acompanhe e comprove No Trânsito Dê Sentido à Vida No Forte Atacadista, sua Páscoa é mais completa Confira o que preparamos pra você Café Pilão 500 gramas, tradicional, extra forte, 7,25 A Chocolatado Nescau 2.0 Lata, leve 400, pague 350 gramas 4,29 Cervejas com lata 350 ml Beba com moderação 1,98 Margarina cremosa vigor 500 gramas 2,99 E tenha forte do dia Queijo mozzarella tirol peça quilo 16,98 Forte Atacadista, completo pra sua Páscoa Atenção Chapecó Na semana do consumidor A Innova Móveis Eletro reinaugura a loja da Fernando Machado Esquina com a 7 de setembro É nesta quinta-feira dia 12 É nesta quinta-feira dia 12 Às 9 horas da manhã Novo ambiente Preços imbatíveis Garrafa térmica 9,90 Painel para a sala Apenas 90 e 9,90 Vem para a mega reinauguração da Innova Móveis na Fernando Machado Esquina com a 7 de setembro Atenção, oportunidade Diniz pra você Vista promoção Três vezes mais Diniz Compre óculos de grau completos E ganhe óculos de sol mais armação reserva A Diniz tem uma grande variedade em armações e óculos de sol Três vezes mais Diniz Três vezes mais chances de criar um estilo totalmente único Compre óculos de grau completos e ganhe óculos de sol mais armação reserva Aproveite Vista Diniz Atenção Chapecó Garanta já seu ingresso para curtir Marília Mendonça A partir do dia 11 de março os valores vão aumentar Cumpre o seu em Chapecó no Marzinho Cell Place, central do X da EFAP Posto Maxu ao lado da UCEF Loja Lesa Les no shopping ou acesse gdo.com.br Supera Dez de abril, Marília Mendonça Hugo e Guilherme Amante não E doce vício na EFAP Realização GDO Atenção você que quer mudar seu sorriso O SEOSP está selecionando pacientes para os cursos de pós-graduação Nas áreas de implante, ortodontia, odontologia, estética e tratamento de canal Os atendimentos serão feitos por profissionais habilitados e ainda supervisionados por professores com doutorado na área Tratamento com segurança e qualidade no SEOSP Ligue 3323 7845 3323 7845 SEOSP Em Chapecó, quando você paga o IPTU em dia, o retorno chega na sua rua, no seu bairro, na cidade toda O seu imposto é investido em educação, mobilidade, saúde, merenda escolar, iluminação pública e obras de infraestrutura Por isso, pague o IPTU em cota única até 10 de março e ganhe 5% de desconto IPTU, a participação de cada um para o desenvolvimento de todos Prefeitura de Chapecó A Madeireira Chapecó tem tudo pra sua obra Cimento 50 quilos, 21,90 à vista em dinheiro, retirado na loja Promoção de balcões com até 50% de desconto à vista Lustres e luminárias com até 30% de desconto Na rua Augusta Miller Bonner, em frente à rodoviária Madeireira Chapecó, tudo em materiais de construção 3322 2565 Atenção Chapecó Na semana do consumidor, a Innova Móveis Eletro reinaugura a loja da Fernando Machado, esquina com as 7 de setembro É nesta quinta-feira, dia 12, às 9 horas da manhã Novo ambiente, preços imbatíveis E aproveita e compra chaleira elétrica e sanduicheira, a 39,90 a cada Vem para a mega reinauguração da Innova Móveis na Fernando Machado, esquina com as 7 de setembro Continuem a sintonia Mais músicas Avan derrubou os preços Aproveite as ofertas do mês do consumidor Kit Mop com centrífuga médio 4 peças de 99,90 por 59,99 Varal de chão maxi com abas mora de 99,90 por 69,99 E ainda toda a loja em 10x sem entrada e sem juros Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques Avan Aqui a concorrência não tem vez Nesta semana inaugura a loja Avan de número 145 em Botucatu, São Paulo Som e Café News Som e Café News E uma garrafa térmica Dois presentaços da Innova Móveis para você que está reinaugurando Faz a reinauguração agora quinta-feira da loja da Fernando Machado Pessoal, deu uma recalchutada A loja está muito mais moderna, muito mais top E reinaugura nessa quinta com muitas ofertas para você na Semana do Consumidor Então você manda o WhatsApp 3361-3130 No final do Se Joga Hoje Tem o sorteio de uma chaleira elétrica inox e uma garrafa térmica Olha que maravilha Então participa com a gente aí através do 3361-3130 Alô Diego Antunes que está de volta das ruas de Chapecó Depois das informações do esporte nós voltamos com informações do jornalismo Aqui no Som e Café News, Diego Vamos lá então com mais informações aqui na programação Então sobre o trabalho do final de semana Na capital do Oeste Catarinense Com relação à segurança pública Tivemos aí várias ocorrências registradas Conforme já manchetamos Aqui na programação E entre elas a polícia militar acabou encaminhando Que a meia-noite 24 de hoje Na rua Bentivino, bairro Efap A guarnição da polícia foi acionada pela central de emergência Para mais uma ocorrência Em que, segundo informações Foi constatado a situação de violência doméstica Onde um ex-namorado da vítima Teria agredido a mesma Estava perseguindo ela Foram feitas rondas E esse homem de 26 anos Ele foi localizado saindo da residência da vítima Ou seja Ela, ao perceber que Esse cidadão estava perseguindo ela Ela teve que fugir e pedir por socorro Ela deixou a casa toda aberta Porque não teve tempo de fechar Tanto era o tamanho Era o medo desse cidadão E quando a polícia chegou Esse cidadão, então Ele estava dentro da residência Foi feita a abordagem E ele acabou sendo detido E trazido para a central de plantão policial Mulher de 35 anos de idade Apresentava uma lesão na cabeça Um corte E também um hematoma Então, mais uma ocorrência de violência doméstica Resultante do trabalho da polícia militar No final de semana Aqui na cidade de Chapecó E ainda bem que a polícia chegou Para fazer a prisão desse indivíduo E a gente sempre lamenta Esse tipo de violência Porque está dentro das casas Infelizmente Tem muitos casos acontecendo Neste momento Infelizmente Nove e quarenta e quatro agora Vamos falar da MHNet Que tem a melhor internet para você Você que está sofrendo com a internet lenta Você precisa conhecer a internet fibra ótica Da MHNet Ultra velocidade Planos de até trezentos mega Para você navegar Ilimitado Assistir suas séries Seus filmes E também tem planos de TV e telefonia Para você completar o seu pacote Ligue ou mande um WhatsApp Para o trinta e um noventa e nove Trinta e um noventa e nove Ou através do site mhnet.com.br E hoje nós estamos tendo Né Diego Antunes Ali na esquina Lá em cima da Aquiles Tomazelli Com a Getúlio Vargas É lá nas proximidades do cemitério O pessoal colocou cones Lá para fazer uma espécie de rotatória Né? Os ouvintes estão encaminhando para a gente Inclusive as informações É... Tem uma rotatória de cones Nesse momento Lá na esquina da Aquiles Tomazelli Com a Getúlio Vargas O pessoal mandou E a informação é que Essa rotatória em forma de cones Ela é provisória Lá para o pessoal ir se adequando Durante essa semana E dentro de breve Nós teremos então Uma rotatória fixa ali Com um objeto fixo É que será colocado ali Em vista Da quantidade de acidentes Registrados Nessa esquina E como a gente pode acompanhar Nós temos então É... Tanto uma rotatória feita Na Aquiles Tomazelli Na Getúlio Vargas Né? Segundo informações ali Aliás ambas Ali é na Nereu Ramos Né? Essa é na Nereu Ramos Pelo que a gente pode perceber Ou não? Não Getúlio Vargas Getúlio Vargas com Aquiles Tomazelli Em decorrência da quantidade De acidentes registrados Nos últimos dias E que requerem aí A atenção dos condutores Porque muita gente Acaba entrando na Aquiles Tomazelli Só que quem transita Pela Getúlio Vargas Geralmente acha que está Na preferencial E agora não mais Agora nós temos Essa rotatória E todos os quadrantes Todos os sentidos Precisam ser Respeitados Então logo logo Teremos aí Uma outra modificação De forma Permanente Nesse local Muito bem E é muito bom isso É muito bom Porque como disse o Diego A gente tem muito acidente ali O pessoal vem na voada Tanto na Aquiles Tomazelli Quanto na Getúlio Vargas Então nós teremos Essa rotatória Que funcionará muito bem Sem dúvida nenhuma Para diminuir A questão da velocidade E a questão também Dos acidentes ali Naquela região Naquele cruzamento 9h47 O Flávio Carvalho Está chegando Ori Rodrigues Com informações Antes do nosso último intervalo Aqui Mas antes eu quero falar Para você das ofertas Que nós temos No Forte Atacadista Que é completo Para sua Páscoa Meu amigo Você não pode perder Hoje tem café Pilão 500 gramas O tradicional Ou extra forte 7h25 A Chocolatado Nescau 2.0 Lata Leve 400 gramas Pague 350 gramas 4,29 Cerveja Skol Lata 350 ml Beba com moderação 1,98 Margarina Cremosa Vigor 500 gramas 500 gramas 2,99 O motorista O motorista De uma caminhonete Acabou preso Em flagrante Após ter jogado Propositalmente O veículo Sobre um pedestre Um homem Que realizava A travessia da via Sobre a faixa De segurança A vítima A vítima A vítima foi socorrida E encaminhada Pelo corpo de bombeiros Ao hospital Para atendimento Médico Já o motorista Dessa caminhonete Preso em flagrante Ainda também Teria acolhido O veículo Em outro carro Que estava parado A margem da via Ele foi encaminhado A delegacia Onde foram dados Os devidos procedimentos Cabíveis Muito bem Informação do Flávio Carvalho 9,48 Vamos voltar daqui a pouquinho Com a última parte Aqui do Som e Café News Já foi? Já foi Diga a hora certa então Já foi 9,49 agora Bem que faz Som e Café News Em Chapecó Quando você paga O IPTU em dia O retorno chega Na sua rua No seu bairro Na cidade toda O seu imposto É investido em educação Mobilidade Saúde Merenda escolar Iluminação pública E obras de infraestrutura Por isso Pague o IPTU Em cota única Até 10 de março E ganhe 5% De desconto IPTU A participação De cada um Para o desenvolvimento De todos Prefeitura de Chapecó O rádio Chegou ao Brasil Na década de 20 É São quase 100 anos Anos de história E o Grupo Condade Comunicação Quero contar Essa linha de tempo Organizando o Museu do Rádio E você Também poderá Contribuir com esse acervo Se é apaixonado Pelo rádio Como nós E possui equipamentos Aparelhos Fotos Artigos Artigos E demais itens Relacionados Com o rádio E queira doar Entre em contato Conosco No 493-361-3100 Juntos Vamos perpetuar a memória E os avanços Na história do rádio Anote aí 3361-3100 3361-3100 O estoque Farmacese Faz por você Faz por todos Está precisando alugar um imóvel Mas só de pensar Você já esquenta a cabeça com isso? Que nada! Algumas escolhas Podem tornar tudo Um pouquinho mais fácil Uma delas É optar pela Imobiliária Marquise Aqui você encontra Uma grande variedade De imóveis para locação É só você escolher Porque tudo pode ser Simplesmente simples Imobiliária Marquise 2049-7000 Na semana do consumidor da leve Tem ofertas todo dia Tênis Olímpicos Express Apenas 149,90 Tênis Indoor Pênalti Só 99,90 Tênis Casual Feminino Davizano 79,90 As novidades em botas Sapatos, coturnos Blusas, jaquetas Casacos e moletons Já estão na loja Com descontos Em toda a coleção Outono e Inverno Na semana do consumidor da leve Tem ofertas todo dia No Eros Motel De segunda a quinta Usufrua de seis horas E pague somente O valor de uma hora De sexta a domingo Usufrua de três horas Pelo valor de uma hora Eros Motel Apartamentos e suítes No clima perfeito Para receber você Planejados para seu conforto E prazer Próximo ao aeroporto Atenção Chapecó Na semana do consumidor A Innova Móveis Eletro reinaugura A loja da Fernando Machado Esquina com as sete de setembro É nesta quinta-feira Dia doze Às nove horas da manhã Novo ambiente Preços Imbatíveis E aproveita e compra Jaleira elétrica E sanduicheira A trinta e nove e noventa cada Vem para a mega reinauguração Da Innova Móveis Na Fernando Machado Esquina com as sete de setembro Som e Café News Som e Café News E volta no S Capital Na sua manhã de segunda-feira Faltando oito minutos Para as dez horas Marcinho Muito bem, Ori Rodrigues Nós vamos voltar com o Flávio Carvalho Aqui informações sobre um jovem Que foi morto a tiros A margem da 155 Em Abelardo Luz Oito para as dez, Flávio A regional aqui de Chanchirei Marcinho Registrou ontem Mais um homicídio O sétimo Da... Nesse ano aqui de 2020 O fato ele se deu No período da tarde Por volta de quatro horas Aproximadamente Na SC 155 Em Abelardo Luz No local Um jovem de vinte e oito anos Clésio Nogueira dos Santos Foi executado Com um disparo de arma de fogo A vítima Estava em seu carro Um gol Quando acabou sendo abordado Por um Fiat Palio De cor verde No qual O veículo Esse Palio Era ocupado por duas pessoas Sendo que o caroneiro do Palio Teria efetuado Um disparo de arma de fogo Alvejando Clésio na cabeça A vítima Foi a óbito No local dos fatos O autor do disparo Já identificado pela polícia Acabou fugindo E até o momento Não foi localizado Muito bem Está aí Flávio Carvalho Trazendo a sua última informação Vamos ao vivo Para as ruas de Chapecó Com o Diego Antunes também Faltando sete minutos Seis minutos agora Para as dez horas da manhã Antes do Diego Só um grande abraço aqui Para o Nelson Rec Para o Doutro Plínio Vaz Toda a equipe lá O Alan Ruschel Ah ele está falando do Alan Ruschel Diz que foi bem o Alan Ruschel ontem Pessoal da Esquina da Pizza com a gente A Maria Zenaide na Pivós Que a Ieda Aparecida Golim também Acompanhando a programação Do nosso Som e Café News E o pessoal está mandando uma demanda Sobre um vazamento de água aqui Que nós já vamos encaminhar Vazamento de água Na rua Clevelândia Lá no Saíque Clevelândia com eucaliptos O Jacir Luiz Basso que mandou Já estamos encaminhando Viu Jacir Grande abraço aqui A quem mandou aqui agora Ah o pessoal mandando Sobre a movimentação Do trabalho policial Vamos deixar os homens trabalhar Aí meu amigo Deneval Vamos deixar os homens trabalhar Jurací Mendes também está com a gente Mandando abraço aqui E nós estamos fechando as informações Aqui dos nossos ouvintes também Diego Antunes Direto das ruas de Chapecó As últimas informações Aí da nossa unidade móvel Forte atacadista Diego Muito bem Olha só Final de semana Tivemos também na madrugada De sábado Mais uma tentativa de homicídio Registrada aqui em Chapecó Foi na rua Jerusalém No passo dos fortes Polícia militar Acabou fazendo atendimento Dessa ocorrência Onde um homem de 20 anos Acabou sendo alvejado Por um tiro na perna Na mesma ação O autor Alvejou a parede De uma residência E também o veículo O autor Fugiu Mas durante as diligências Foi localizado Ele estava com o veículo Renault Sandero Placas de Chapecó Utilizado para cometer o crime Porém O suspeito acabou então Empreendendo fuga Deixou o carro E fugiu possivelmente a pé Ou com a ajuda De outro veículo Dessa forma O carro foi removido Até a central de plantão policial E depois levado Ao pátio de apreensões A vítima foi socorrida Pela ambulância do SAMU E conduzida ao hospital Regional do Oeste Para atendimento médico Mais uma ocorrência Do final de semana Aqui em Chapecó Foi extremamente movimentado Final de semana Na capital do Oeste Catarinense Sendo assim Fechamos todas Aqui na programação Lembrando que amanhã Aliás Logo mais no golaço A gente está de volta Com mais destaques E amanhã É mais uma programação Do Som e Café News Feito combinado Diego Antunes Muito obrigado Pela sua participação Diego deixa eu mandar Um abraço especial Aqui para Silvânia Rodrigues Que mandou o seguinte Recado aqui Escuta o programa Todas as manhãs É ótimo Nem preciso ver Jornais durante o dia Porque vocês contam Tudo o que acontece Em Chapecó Valeu Silvânia Rodrigues Beijo para você Muito obrigado Obrigado pela companhia Pessoal que participa Através do direct Do Instagram Também Arroba O Marcinho Sam Você que quiser Me seguir no Instagram Arroba O Marcinho Sam Pode procurar lá Para seguir Para ficar por dentro Também Dos nossos Do que acontece Aqui nos bastidores Da Oeste Capital Da nossa programação E claro Siga a nossa O perfil da rádio Que nós chegamos A 14 mil seguidores Nesse final de semana Arroba Rádio Oeste Capital FM Tá bom? Muito obrigado A todo mundo Pela companhia Pela audiência Aqui Os últimos abraços Para a nossa querida Audiência Ieda Aparecida Golim Tá dizendo Uma semana abençoada Meninos Muito obrigado Ieda A Nádia Alves Também mandou Seu recado Aqui pra gente Na programação Do Sonho e Café News Um abraço Pro Leandro Romanini A Magali Nunes De Oliveira A Elia Anzilheiro Trombeta Também Que está ouvindo a gente Falando Da sua necessidade Lá no No bairro Cristo Rei O Abio Ávila Também Quem mais Magali Nunes Muito obrigado O pessoal da Autoelétrica Pacheco Lá ouvindo a programação Ah não Na Autoelétrica Pacheco Ali em frente Que o pessoal tem necessidade De iluminação pública Estamos repassando também A necessidade aqui Da nossa audiência Certo? E a gente Estamos finalizando O Som e Café News Primeira edição Dessa semana Agradecendo aqui A nossa parceria O Diego Antunes O Flávio Carvalho Toda a nossa equipe Que esteve a postos Trazendo informações Pra gente Na manhã de hoje Apenas recapitulando Nós trouxemos a informação Mais cedo Agora são um minuto E pouquinho Faltando pras dez horas Da manhã Daqui a pouquinho A partir do meio dia Nós teremos paralisação Na 282 Por conta É claro Das obras Ali de Melhorias Que estão sendo feitas Na rodovia Então muita atenção Nessa segunda-feira Segundo informações Do DENIT Por meio da superintendência Regional Informou Que a 282 Entre Nova Erechim E Pinhalzinho Vai ser bloqueada Vai ser feita hoje Ou serão feitas hoje As detonações De rochas No quilômetro 565 No município De Nova Erechim A partir das 12 horas A partir do meio dia No quilômetro 565 Na região de Nova Erechim Vai estar paralisado E no quilômetro 585 Em Pinhalzinho A partir das 3 horas Da tarde Tá bom É estimativa Do tempo de liberação Do tráfego Do tráfego normal Dos veículos É de uma hora Então você com certeza Vai pegar aquele sistema Para e siga Vai parar totalmente Mas o pessoal Que puder evitar Passar pelo quilômetro 585 Da região de Nova Erechim Aliás No 565 Região de Nova Erechim Ao meio dia E no 585 Em Pinhalzinho A partir das 3 da tarde Nós teremos Paralisação Bloqueada A 282 Por conta Das obras De detonação Naquela região Para melhorias da pista Também Certo Fechamos todas Então na programação Do Som e Café News Dessa segunda-feira Desejando para todos vocês Uma excelente semana Muito obrigado Parabéns ao Ori Rodrigues E a todos os nossos amigos DJs mais uma vez Hoje 9 de março É o dia do DJ Pessoal que anima A galera aí Que anima as festas De todo mundo 9h59 Agora amanhã 7 da manhã Estaremos de volta Com o Som e Café News Você segue agora Com o Ligue Se Ligue Programação top Aqui da West Capital E às 5 da tarde Eu volto com a equipe Mais no golaço Boa segunda Boa semana Minha gente Valeu Tchau Tchau Oeste Capital Som e Café News Vem